Liara e Marcos, por favor, na mesa. Boa tarde a todos e todas. Obrigado por terem aceito o nosso convite para esse evento. Nós estamos esperando o nosso diretor-geral, Eduardo Castro, que está em um evento aqui no IFAM do Rio de Janeiro, tem reunião do Conselho hoje, estão discutindo lá o tombamento do prédio à noite, onde estão as instalações da Rádio Nacional, o tombamento da própria Rádio Nacional. Ele deve estar chegando daqui a pouquinho. A gente vai mudar aqui a sequência das falas. Mas quando ele chegar, vai sentar aqui ao meu lado. Para quem não me conhece, meu nome é Orlando Guilhom, eu sou superintendente de rádio da EBC. À minha esquerda, Regina Lima, ouvidora-geral da EBC. Aqui na ponta direita, Liara Velar, coordenadora da Rádio MEC-AM aqui do Rio de Janeiro, na outra ponta esquerda ali, Marcos Gomes, coordenador da Rádio Nacional AM, também aqui do Rio de Janeiro. A metodologia do nosso evento é basicamente a seguinte, nós vamos, eu, Regina, eu vou falar primeiro, depois Regina, se o Eduardo chegar na sequência, ele fecha as três falações iniciais, falas rápidas de quatro, cinco minutos, vamos só contextualizar um pouco a importância do trabalho desse tipo de interlocução com a sociedade civil. Essa não é a única ferramenta, eu vou fazer referência a isso, mas é uma das ferramentas que nós temos utilizado. Na sequência, nós vamos passar a palavra para os dois coordenadores das duas emissoras que estão em debate hoje aqui. Nós realizamos um outro evento igual a esse na segunda-feira dessa semana, com foco mais voltado para a MEC-FM, como vocês sabem, é uma emissora voltada quase que exclusivamente para o universo da música clássica. Tivemos aqui cerca de 60, 70 pessoas, a grande maioria vinculadas à entidade que representam esse universo da música clássica. Foi um evento bastante interessante. Na sexta-feira passada realizamos um evento igual a esse com as nossas mídias lá em Brasília, as três emissoras de Brasília e mais a radioagência. Também foi um evento que deu mais de 80 pessoas. E no próximo sábado estaremos realizando o último desses eventos, que será na cidade de Itabatinga, fronteira com a Colômbia, com o Peru, onde nós vamos conversar com os parceiros e ouvintes da nossa Rádio Nacional do Alto Solimões, que é situada nessa pequena cidade do Amazonas, lá no meio da floresta amazônica. Após essas intervenções, então, os dois coordenadores das duas emissoras farão uma pequena exposição, dez minutos de fala e cinco de áudio, porque, afinal, isso é uma coisa que o pessoal reclamava muito nos nossos eventos. Nós trabalhamos com rádio, com áudio, e às vezes a gente fica falando muito e não escuta a rádio que a gente faz. Então, vamos botar um áudiozinho mínimo, editado sobre cada uma das duas emissoras. A maioria aqui escuta as nossas emissoras, participa, etc. Mas sempre é bom ter uma referência auditiva daquilo que nós estamos discutindo e falando. Portanto, tanto a Liara quanto o Marcos vão, nas suas intervenções, falar um pouco sobre o que são essas duas emissoras, fazer uma prestação de contas, vamos chamar assim, do que foram esses primeiros cinco anos de gestão da EBC, da Empresa Brasil de Comunicação, no que diz respeito a essas duas emissoras, e fazer uma certa prospecção com relação ao futuro dessas rádios, o que nós pretendemos nos próximos cinco, dez anos, quais são os grandes desafios que estão colocados. A partir daí, nós vamos abrir para inscrições do plenário, vou anotar aqui os inscritos e tal. As pessoas vão ter, portanto, acesso ao microfone, vão fazer uso da palavra. A gente distribuiu, vocês receberam aí um mini-roteiro que nós estamos chamando de perguntas, provocações e tal. Não é uma camisa de força, falem o que quiserem, façam as sugestões que quiserem. São algumas perguntas provocativas para que o nosso diálogo aqui, a nossa conversa possa ter um foco, possa ser mais produtiva e possa ter como decorrência, talvez, um relatório das principais propostas, reflexões, intervenções, críticas, etc. Mas, como eu disse, é uma sugestão de roteiro, não precisa ficar preso a esse tipo de perguntas, embora várias dessas perguntas são as perguntas que nos mobilizam hoje, que nos preocupam, para as quais nós estamos procurando respostas com vocês. E eu começaria a minha intervenção, agora sim, de conteúdo, dizendo o seguinte, nos eventos que a gente participa para discutir o que é rádio pública, a gente lembra sempre que no Brasil esse conceito de público, ele sempre ficou historicamente muito contaminado pelo conceito de estatal governamental, essa foi a história da construção do poder público no Brasil, quando a gente fala em escola pública, hospital público, no imaginário popular, imediatamente o que vem à cabeça é um pedaço do aparelho do Estado, não é esse o conceito de comunicação pública e o conceito de participação pública naquilo que é do Estado, que vem da Europa, dos Estados Unidos, dos países com estruturas e de comunicação historicamente mais avançadas e mais construídas há mais tempo do que a nossa. No Brasil isso começou a mudar mais recentemente, a própria presença, a própria existência, a própria criação da EBC foi uma boa sinalização do governo federal nessa direção, mas isso não é um debate concluído ainda entre nós, ainda há uma grande confusão entre o que é público e o que é governamental e estatal. Nós repetimos muito o mantra de que, para ser público, primeiro, a missão, o foco, o conteúdo, precisa ser voltado para a cidadania e não para o consumidor, ele precisa ter o cidadão como público preferencial, portanto, nesse sentido, o grande desafio é nós podermos oferecer aos nossos ouvintes aquilo que as rádios comerciais privadas não oferecem, e não estou entrando aqui num juízo de valor se a programação das rádios comerciais e privadas é boa ou não é, mas não teria sentido ter rádios públicas para oferecer ao ouvinte a mesma coisa que as rádios comerciais já oferecem, então o nosso desafio é exatamente ter um diferencial, podemos debater durante o transcurso das inscrições, do debate, o que seria esse diferencial na área de informação, na área de música, na área de cultura, na área de radiodramaturgia, de esporte, etc., como fazer diferente, como não fazer igual aquilo que as rádios comerciais privadas já fazem. mas nós também defendemos o mantra de que, para ser público, a gestão precisa ser pública. E o que significa isso? Significa não só uma independência maior com relação aos recursos, que hoje ainda são muito vinculados ao erário público, ao orçamento da União, mas há aí alternativas que têm sido buscadas para tornar isso um pouco mais independente, mas, principalmente, encontrar, construir, consolidar e ampliar ferramentas de gestão onde se permita uma participação maior da sociedade, do público em geral. E uma dessas ferramentas é exatamente esse evento que nós estamos realizando hoje. Eu já, o nome falha da memória, no caso do Rio de Janeiro, era o terceiro evento que a gente realiza. A cada dois anos, mais ou menos, a gente costuma realizar esses colóquios que nós chamamos de colóquios de parceria, de ouvinte. Mas ele não é a única ferramenta de... Alguns não gostam muito dessa expressão, controle público, controle social, eu prefiro mais participação social, mas ele não é, como eu disse, a única ferramenta de participação social que a IBC tem. A IBC tem um conselho curador, que tem reuniões mensais, onde se discute fundamentalmente conteúdo e programação das suas mídias, da TV Brasil, das rádios, da web, etc. Esse conselho curador, em várias ocasiões, ele promove audiências públicas, só para lembrar, nesse ano, no segundo semestre desse ano, já tivemos três audiências públicas, uma em Recife, outra em Marabá, no interior do Pará, e agora, duas ou três semanas atrás, em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul. E já tivemos, há dois, três anos atrás, audiências públicas em São Paulo, em Minas Gerais, no Rio de Janeiro, tivemos uma aqui na Rádio Nacional, tivemos em Brasília. Então, essa prática de audiências públicas também é um momento, é uma ferramenta onde a empresa procura ouvir a sociedade civil, através das suas organizações, da parte mais organizada da sociedade, as críticas, as sugestões sobre conteúdo, sobre programação, sobre gestão, etc. A lei do acesso à informação, aprovada, proposta pelo governo e aprovada no Congresso Nacional, ela passou a ter implementação, se não me falha a memória, a partir de julho desse ano, todas as empresas públicas são obrigadas a ter portais abertos, a ter canais de interlocução, etc. A ouvidoria, cuja representante maior está aqui do meu lado, a Regina, vai falar um pouquinho, é uma outra ferramenta também de inserção, de interlocução com o cidadão, com o ouvinte, com a sociedade. Então, eu estou dando exemplos aí de que existem várias ferramentas. A EBC não inventou a roda, isso já é uma prática histórica de várias empresas de comunicação pública no mundo inteiro, na Europa, nos Estados Unidos, no Japão, etc. Mas, obviamente, no caso do Brasil, ela é uma novidade, vamos dizer assim, e a sociedade mesmo ainda não percebeu a importância dessas ferramentas e a necessidade da gente e de vocês, cada vez mais, irmos nos apropriando dessas ferramentas. Portanto, o objetivo desse colóquio, para concluir um pouco essa minha fala inicial, é fundamentalmente esse, é permitir abrir um espaço de debate, de discussão, de levantamento de questões, de críticas, de sugestões. Uma novidade, certamente os coordenadores depois vão fazer referência a ela, é que a EBC, a partir desse ano, estabeleceu um procedimento mais republicano para o que nós chamamos de entradas de novos projetos. Ninguém impede ninguém de conversar com o diretor da rádio, com o coordenador, etc., como sempre foi feito, mas, ao final da conversa, sempre será dito para o cidadão que nos procurar, olha, você precisa entrar no link lá da EBC, no site da EBC, tem um link lá de bancos de projetos, que depois nós vamos dar aqui direitinho, e todo novo projeto, ou sugestão de novo projeto, precisa ser colocado lá, há um procedimento, isso vai depois para a nossa equipe, vai sendo avaliado, a gente é obrigado a responder republicanamente, isso vai para o Conselho de Programação e Rede, isso depois vai para a Diretoria Executiva, vai para o Conselho Curador, ou seja, passa por uma série de instâncias de avaliação e aprovação dentro da empresa, quando finalmente vai discussão de orçamento, etc., e isso é incorporado aos conteúdos da casa, tanto no caso da TV Brasil, dos portais da web, quanto das nossas emissoras. Nós temos hoje, somos responsáveis pela gestão de nove emissoras de rádio, na realidade são sete emissoras diferentes, duas que são retransmissoras, a MEC-AM de Brasília, até hoje reproduz a nossa MEC-FM do Rio, mais voltada para a música clássica, e lá no Alto Solimões, em Tabatinga, nós temos uma AM e uma FM, que tem basicamente a mesma programação, uma reproduz a outra, porque ela, na realidade, é uma forma de complementar a abrangência do sinal na região, tentando chegar a nove municípios dentro da floresta amazônica, ali do Alto Solimões. Dito isto, eu passo a palavra para nossa parceira Regina Lima, ouvidora-geral da IBC, para ela falar um pouquinho sobre a ouvidoria, o seu funcionamento, a sua importância, o programa Rádio em Debate, enfim, as formas com que o ouvinte tem para participar. Lembro que estão presentes aqui, não sei se chegaram todos, mas pelo menos cerca de 15 a 20 ouvintes especiais, tanto da Rádio MEC quanto da Nacional, que nós tivemos questão de convidar para a participação, ouvintes tradicionais, que costumam participar dos nossos programas de auditório, etc., e que exatamente pela tradição de acompanharem a nossa programação e os nossos programas, têm também, eventualmente, uma visão, não só de elogios, mas de críticas também às nossas emissoras, e, portanto, poderão contribuir também para esse debate. Passo a palavra aqui a... Chamo aqui o nosso diretor-geral, Eduardo Castro, que acaba de chegar para participar aqui da mesa, para não pegá-lo de surpresa, passo a palavra para a Regina e depois o Eduardo completa as três falas iniciais aqui da mesa. Ok? Bem, gente, boa tarde. Primeiro, manifestar meu prazer em participar de mais um desses colóquios que está sendo promovido pela Superintendência de Rádio, e obrigada, viu, Guilhom, por me proporcionar isso. Ainda há pouco eu fiz um comentário, feliz pelo número de pessoas que estão participando do evento. E eu acho que quando o Guilhom faz a explanação dele, dizendo que, é claro, que nós temos diversas ferramentas para poder não só dialogar com esse público, que é o público ouvinte das rádios que estão hoje, compõem a empresa Brasil de Comunicação, nossos telespectadores, porque tem a televisão, nossos leitores, porque temos também a Agência Brasil de Notícias, e os internautas, que são aqueles que têm cada vez mais procurado acessar e interferir nesse processo de gestão da empresa. Então, eu não sei quantos de vocês aqui já tiveram oportunidade de acessar ou procurar ouvidoria da EBC. Alguém já mandou alguma manifestação? Mas eu recebo. Eu recebo... Um perdido. Um perdido. Mas por que é importante isso? Porque hoje, dentro da empresa, como o Guilhom ainda há pouco acabou de falar, nós temos o Conselho Curador, que a gente costuma se chamar de parceiro, que é também parceiro da ouvidoria, na medida que a ouvidoria também dialoga permanentemente com os membros do Conselho Curador, no sentido de cada vez mais ampliar essa possibilidade que nós temos de ouvir. Não adianta, eu digo, não são exatamente meia dúzia de cabeças pensantes que vai dar o rumo para essas emissoras. Ela tem que estar permanentemente em contato com o público, porque é ele que vai ser o termômetro, se daquilo que nós estamos pensando lá, disponibilizando para a sociedade, de fato, é aquilo que está atendendo à missão da empresa, que é de fazer uma gestão voltada para a sociedade. Então, a ouvidoria, ela é uma ferramenta que está lá dentro da empresa, e eu acho que cada vez mais, à medida que a gente vai dialogando com o público, vai entrando em contato, a gente também vai amadurecendo o trabalho da ouvidoria, por isso eu faço sempre a pergunta, quem já acessou, quem conhece o trabalho da ouvidoria? Para a gente é muito importante e a gente tem que estimular. E as audiências públicas, dessas, dessa leva, que agora o Conselho Curador está realizando, foi numa conversa com a ouvidoria, na tentativa da... Eu até brincava na época, que eu dizia, é muito cômodo para a gente ficar entre quatro paredes esperando que as pessoas se manifestem a respeito daquilo que nós estamos... aquilo que está sendo ofertado. Então, a ideia é de sair exatamente do seu locus de trabalho para o local de onde o leitor, o telespectador, o ouvinte está, e provocá-lo. Por isso que eu gosto muito da palavra provocar. Por quê? Porque nesse campo da comunicação, eu diria que é quase que inédita essa experiência, não da comunicação pública, é inédita a experiência de você sair do seu local, ir lá para o local do outro e dizer para ele, estamos aqui para ouvir o que vocês têm para dizer sobre aquilo que nós estamos ofertando. Eu sei que muitas das vezes a gente ouve coisas que a gente não gostaria de ouvir, mas também nós ouvimos coisas que nos são extremamente agradáveis quando a gente percebe que no meio desse conjunto, pontos principais, nós estamos acertando. E eu acho que o colóquio é uma dessas ferramentas que eu considero importante. Esse diálogo permanente. Então, a ouvidoria, para quem não conhece, eu até sugiro que, assim que tiverem oportunidade, vocês acessem o portal da EBC, que é www.ebc.com.br, e vá lá, lá em cima, no cabeçalho, tem lá a ouvidoria. Se você clicar lá, vocês vão ter acesso, todo o trabalho, porque nós postamos absolutamente tudo o que a ouvidoria tem feito até então. Durante esses cinco anos de EBC, que não começou comigo, já teve um primeiro ouvidor, que foi o professor Laurindo Leal, que, aliás, me deixou, para mim, foi muito fácil chegar na ouvidoria com uma estrutura já montada e, a partir daí, dá prosseguimento. Então, nós postamos absolutamente tudo o que está lá. Dos programas, porque a ouvidoria tem um espaço reservado na grade de programação da TV Brasil para prestar conta daquilo que ela está fazendo. É um programa que hoje está com 23 minutos, mas, originalmente, ele é de 20 minutos, contando com os breaks. Nós temos um espaço nas emissoras de rádio, que é um programa da ouvidoria, também com a mesma concepção de prestar conta. Quando eu digo não é da ouvidoria, na verdade, é prestar conta sobre aquilo que nós estamos recebendo e, fundamentalmente, sinalizar para nossos ouvintes o que a empresa está acatando daquilo que nos está sendo demandado. Porque eu acho que esse que é o trabalho mais interessante. Receber demandas, responder, e, na maioria das vezes, a gente até nem resolve. Responder não significa necessariamente dar resultado final. Então, para mim, o mais importante de um balanço, de um inventário geral do trabalho da ouvidoria é quando a gente põe num bolo, dizendo assim, uma série de manifestações foram colocadas e, dessas 50, digamos assim, hipoteticamente falando, dessas 50, a empresa acatou e deu solução para pelo menos 20 dessas manifestações. Isso, para mim, é um resultado positivo. Isso, para mim, é um amadurecimento muito grande de quem está fazendo a gestão. A necessidade. E também não podemos esquecer que o fato de vir da sociedade também não significa que seja integralmente verdadeiro. Tudo tem um ponto de equilíbrio aí que a gente tem que avaliar. E, muitas das vezes, que a gente observa que as demandas que vêm, e elas são questionáveis, ou melhor, elas questionam os conteúdos que nós disponibilizamos, até por falta de desconhecimento de como funciona a própria dinâmica do rádio, a própria dinâmica da TV, e aí a ouvidoria tem um papel importante, que é o que nós tentamos fazer, através desses programas, através da coluna que também, semanalmente, na ouvidoria, publica na Agência Brasil, é dar conta para a sociedade, para o público, de que nós estamos acatando e estamos procurando resolver. Se vocês me perguntassem hoje se é fácil, não é fácil, não. Não é fácil até pela atipicidade do produto que nós trabalhamos. Eu costumo dizer que uma ouvidoria, que eu há um tempo atrás tive acesso, uma ouvidoria agrária da União, que o ouvidor tem que se deslocar do seu local de trabalho para onde os conflitos agrários acontecem, e ele só consegue resolver esses conflitos indo e logo, é diferente para uma ouvidoria da EBC, porque ela trabalha com conteúdo. Você, quando é mal atendido no INSS, você vai lá e reclama que foi mal atendido, é resolvido. Mas é muito raro você encontrar quem se disponibiliza a assistir uma programação, a ouvir uma programação de rádio e dizer não gostei disso, agora eu vou ligar para lá, agora eu vou escrever. Isso é raro. Isso é muito raro. Então, uma coisa é certa, quando nos chegam manifestações como nós recebemos, que às vezes tem três laudas de argumento, nós temos que levar em consideração, gente. E temos que botar na balança, saber o que daquilo que está sendo colocado faz sentido, tem procedência, e daquilo que houve um certo exagero, uma questão até pessoal em relação àquilo que está sendo colocado. Então, é um trabalho importante, e eu acho que cada vez mais vocês deviam acionar, acionar essa ferramenta que está disponível para a sociedade, porque, na medida que isso chega através da ouvidoria, isso vai para o Conselho Curador, porque a cada reunião do Conselho Curador, a ouvidoria apresenta um relatório, e nesse relatório consta absolutamente todas as manifestações que chegaram através da ouvidoria, e mais do que isso, algumas sugestões que a gente faz a partir de um olhar muito próprio até da ouvidoria sobre os conteúdos que são disponibilizados. Então, sugiro, eu acho que é mais uma ferramenta, eu não estou dizendo que é a única, mas é mais uma ferramenta que vocês têm disponível, e está lá dentro da empresa, acompanhando, e o Eduardo daqui, que não me deixa mentir, que a gente fica enchendo, literalmente, o saco dos setores. Temos que responder, é uma questão, não é só de elegância, é uma questão de respeito com aquelas pessoas que nos estão demandando. São poucas, eu digo assim, gostaria de ter muito mais demanda, mas eu acho que o número que a gente recebe hoje é um número significativo e que nos dá, na verdade, nos possibilita perceber um perfil de quem é que está nos ouvindo, de quem é que está nos vendo e nos lendo. É um número, é uma amostra pequena? É, mas ela nos dá um parâmetro muito claro, e isso, com certeza, com mais uma série de outros indicadores, para que a gente possa repensar, ou repensar, refazer, ou disponibilizar, além daquilo que já existe, questões que não estão sendo atendidas para aquilo que a sociedade quer. Então, a ouvidoria é uma ferramenta importante para que vocês acessem, e, é claro, sem contar que, mais uma vez, obrigado pela propaganda que você vai deixar eu fazer, Guilherme, quem quiser assistir o programa, na televisão da ouvidoria, ele vai ao ar, inclusive hoje, às quintas-feiras, todas as quintas-feiras, às 20h40, às 20h30 agora, que teve uma mudança, às 20h30, na TV Brasil, e temos o programa, para quem quiser saber um pouco mais do que a gente está trabalhando, que é o programa nas emissoras de rádio, todas as sextas-feiras pela manhã, com reprise no sábado. E, sem problema, pode reclamar também, viu, do programa da ouvidoria, para a ouvidoria, sem problema nenhum. E isso, e me coloco à disposição, caso alguém queira saber, ter mais informações sobre a ouvidoria. Obrigada, Guilherme. Obrigado, Regina, eu que agradeço. Regina, acho que esqueceu de falar, mas também há a versão radiofônica do programa da ouvidoria, nas emissoras, uma vez por semana, com reprise, o programa chama-se Rádio em Debate, às vezes há um estranhamento do ouvinte, porque tem uma programação que o ouvinte já está acostumado a ouvir, de repente aparece alguma coisa que parece estranho, porque não faz parte da programação em si da emissora, mas é um instrumento, exatamente como a Regina explicou, é um programa específico, feito pela ouvidoria, resultado desse trabalho de escuta do ouvinte, de reclamações, de críticas, de temas que o ouvinte sugere para serem debatidos, e esse programa da ouvidoria tem esse foco, é mais um instrumento que pode ser usado. É porque o Guilherme diz que eu tenho cinco minutos, então eu pego o bastão e saio correndo, que é para poder dar tempo, aí eu acabo esquecendo de dizer algumas coisas. Vou passar a palavra para o jornalista e radialista Eduardo Castro, nosso diretor-geral. Obrigado, Guilherme. Boa tarde a todos. Eu chego com uma notícia. Cristiano Menezes está atrasado, porque ele está reunido com o IFAM nesse momento. Nós tivemos um almoço com a superintendência regional do IFAM, e ele continua lá, está no prédio da Rádio Nacional nesse instante, com os representantes da superintendência do IFAM, Instituto Patrimônio Histórico aqui no Rio, e também de Brasília, dando andamento ao processo de tombamento do prédio do edifício à noite. Por isso que ele não está aqui, deveria estar, está aqui. Por isso que eu cheguei atrasado. Também continuo com uma outra notícia, também terei que sair correndo daqui, porque estava marcado para as três e meia uma reunião com o pessoal do INPI, que é o dono do resto do prédio, para a gente trabalhar em um grupo sobre como nós vamos transformar aquele espaço em mais um marco histórico, não que ele não seja, mas um marco histórico modernizado da cidade. Nós criamos um grupo de trabalho com o INPI e com o IFAM, e nós vamos trabalhar em cima da destinação total daqueles 22 andares, que são os primeiros 22 andares daquela altura no país, o primeiro edifício daquele porte no Brasil. Nós temos a honra de estar lá dentro com a Rádio Nacional. Nesse instante, nós estamos operando dos nossos estúdios na TV Brasil por causa da reforma que começa agora no final do ano, em dezembro, a desocupação do prédio está marcada para agora a partir de 1º de dezembro, e nós não vamos simplesmente reformar aquele prédio, como se fosse simplesmente reformar aquele prédio. Uma reforma daquele edifício nunca é simplesmente, mas não é só a recuperação. Nós precisamos trabalhar em uma destinação ainda mais nobre do que aquela que ele já tem. Alguma coisa de museologia, alguma coisa de restaurar, alguma coisa não, muita coisa de restauração, alguma coisa de acervo musical e sonoro, alguma coisa de manutenção histórica dos espaços que estão ali. E tudo isso, claro, demanda tempo, recursos, um trabalho grande que não é só nosso. O nosso negócio é a rádio difusão. Nós fazemos rádio e televisão. Então, quem vai fazer museologia, a gente precisa trabalhar junto. Quem vai fazer a restauração do prédio, a gente precisa trabalhar junto. Mas, enfim, é um trabalho do qual eu tenho muito orgulho de estar fazendo parte nesse ano em que eu voltei à EBC e amanhã estou fazendo um ano na condição de diretor-geral da empresa, para a minha imensa satisfação. E é algo que eu abracei com muita satisfação mesmo, com muito prazer trabalhar por esse projeto que vai culminar num dia, eu acredito, nós acreditamos, numa rádio nacional mais forte, numa rádio MEC mais forte, numa comunicação pública mais forte, numa cidade do Rio de Janeiro mais preservada e num país que valoriza mais a sua imagem e a sua memória. Então, eu tenho muito orgulho disso e é por isso que o Cristiano Menezes está atrasado. Também é um trabalho que a gente pretende fazer com este prédio aqui. É claro que tem uma outra dimensão, a dimensão arquitetônica desse edifício aqui não é o do edifício à noite, mas esse prédio aqui também é um prédio histórico, também merece e solicita reformas que não são apenas as de manutenção. Ele precisa de um reparo, não na sua estrutura com relação ao peso ou à segurança, mas sim à usabilidade mesmo. Uma coisa mais profunda, uma coisa que nesse edifício nunca aconteceu, mas para fazer uma reforma desse porte a gente tem que garantir que, por exemplo, esse espaço aqui seja preservado. Esse espaço é histórico, a gente também está trabalhando junto ao IFAM e outros órgãos de preservação para que isso aqui nunca deixe de ser esse templo que ele é, apesar da necessidade das reformas que a gente tem que fazer no restante do prédio. Então, essas reformas que nós estamos num processo de um ano de projeção, de mudança, nós levamos a Rádio Nacional primeiro para o prédio da rádio, onde hoje funciona a TV Brasil, ali na Lapa, nós colocamos equipamentos novos à disposição da rádio, equipamentos digitais que estão sendo instalados agora não poderiam ser instalados no edifício à noite, porque não tem sequer capacidade elétrica de comportar esses equipamentos. Aqui acontece o mesmo problema, então nós vamos fazer uma transposição momentânea da rádio para instalações até que as obras continuem. Eu faço questão de dizer isso e deixar isso claro, que são momentâneas porque são mesmo. A gente, repito, trabalha para fazer com que a recuperação dos prédios não seja apenas o recuperar o que ele era, e sim uma destinação ainda mais nobre, ou seja, ter a rádio dentro e ter alguma coisa a mais. Ter um museu, ter um espaço de, por exemplo, nós chegamos a conversar com o pessoal da SAVE, Secretaria do Audiovisual, em algo parecido com, para o áudio, para o som, com o que existe com a Cinemateca, porque não nós destinarmos um dos nossos espaços para receber, em parte, pelo menos, um projeto de esporte. Mas isso não depende, não é só da vontade, não é do desejo ou da intenção, recurso, trabalho, enfim, é um projeto conjunto, e a gente está mobilizando muita gente para fazer com que isso aconteça da melhor maneira possível. Me coloco à disposição. Vou correr para lá também, daqui a pouco. Mas me coloco à disposição. E, em nome do EBC, o Leon já fez isso, certamente, outros farão, mas eu agradeço muito pela atenção de vocês, porque ouvir o ouvinte é nosso dever e nossa salvação. É aquilo que dá parâmetro para o que fazemos e também dá segurança para aquilo que pretendemos fazer. Porque, ao mesmo tempo, a nossa tarefa é complexa. Porque, ao mesmo tempo que a gente precisa preservar duas das instituições, ou, se não as mais representativas em termos históricos, pelo menos, duas das muito mais representativas em termos históricos no rádio e na comunicação no Brasil, mas a gente precisa não só preservar o que está feito, mas levar essas instituições para o futuro. E como é que a gente faz essa transição, como é que a gente passa do ano 76 para o 77, no caso da Rádio Nacional, ou, no caso, do ano 89 para o ano 90, na Rádio MEC, é sempre um desafio para todos nós. E é um desafio que a gente partilha com vocês, quando erra e quando acerta. Então, por isso é que é nosso dever e nossa salvação. Muito obrigado pela presença e eu estou à disposição. Obrigado, Eduardo. Antes de passar a palavra para a Liara Avelar, para ela começar a apresentação da Rádio MEC-AM, aqui do Rio de Janeiro, eu vou substituir aqui rapidamente o Cristiano, que não conseguiu chegar pelas razões que o Eduardo já explicou, e lembrar aquilo que o Eduardo já falou. Primeiro, nós não estamos falando de qualquer emissora de rádio, neste caso aqui, deste colóquio, nós estamos com foco nas duas principais e mais importantes emissoras históricas da radiofonia brasileira no campo público, e que foram, de certa forma, constituíram matrizes da radiofonia brasileira, que depois se reproduziu em outras emissoras. histórias diferentes, que se juntaram no governo já na época do Getúlio, se juntaram no sentido não de gestão, mas que estavam todas as duas vinculadas ao governo federal, depois se separaram e voltam a se juntar novamente no projeto da EBC. Uma com um viés mais cultural e educativo, que é o caso da Rádio MEC, legítima sucessora da Rádio Sociedade do Rio de Janeiro, que completará a Rádio Sociedade. O fato de ela ter existido, ter sido criada e ter ido ao ar pela primeira vez em 1923, significa que no ano que vem nós completaremos 90 anos da existência da primeira emissora de rádio do Brasil, que era exatamente a emissora que deu sequência, 13 anos depois ela foi entregue ao governo federal e se transformou na Rádio Ministério da Educação, quando isso se juntou com a cultura Rádio MEC, nós mantivemos essa marca Rádio MEC, com referência à música, educação e cultura, embora ela hoje não esteja mais vinculada diretamente ao Ministério da Educação. E, por outro lado, a histórica Rádio Nacional, a sua importância, talvez, como se diz na linguagem popular, a antiga Rede Globo, foi a Rádio Nacional quem propiciou aos brasileiros uma percepção de integração, de identidade nacional, de língua, de costumes, de cultura, etc. É isso que faz entender por que você chega numa aldeia indígena no interior do Acre hoje, e encontra o Curumim lá vestido com uma camiseta do Fluminense. Não vou falar do Flamengo, não. Do Fluminense, do Vasco, do Botafogo. Isso é um acordo entre nós, porque o time dele foi rebaixado agora na semana passada pelo meu. E nós estamos momentaneamente brigados. Então, é o seguinte, essa identidade nacional, e que depois migrou para a televisão, obviamente, a Globo e as outras emissoras passaram a fazer esse papel de integração da cultura nacional, mas, durante muitas décadas, foi a nossa emissora Rádio Nacional. É importante isso hoje, porque, como o Eduardo falou, a gente precisa ter um pé nessa história, nessa tradição, mas precisamos também enfrentar o desafio de como levar essas emissoras para a chamada contemporaneidade e modernidade. Então, o que é fazer comunicação pública? O que é fazer jornalismo público? Como colar as nossas emissoras? Como fazer o diferencial? Como fazer com que, nas nossas emissoras, os atores sociais, os temas sociais que são invisibilizados na comunicação privada, comercial, como é que eles devem e podem aparecer com o destaque merecido? Esse é o nosso desafio. É isso que a gente se dedica aqui nessa gestão da IBC, nas emissoras da Amazônia, de Brasília, e também essas aqui do Rio de Janeiro. Nosso evento está sendo transmitido pela web, através do portal www.abc.com.br, como fizemos também com os demais eventos, nossos coloquios, nossos eventos públicos da IBC. E eu passo a palavra agora à coordenadora da Rádio MEC AM aqui do Rio de Janeiro, companheira Liara Avelar. Boa tarde. É um prazer receber vocês todos aqui hoje. Bom, falar da Rádio MEC é um prazer, porque dos 90 anos que a Rádio Sociedade vai fazer, ano que vem, eu estou há quase 30 aqui, vou fazer 30 anos ano que vem também. Enfim, sou uma rádio apaixonada pela MEC AM e pela MEC FM. E queria falar que a Rádio MEC, historicamente, ela é a sucessora da primeira emissora de rádio do Brasil, a Rádio Sociedade do Rio de Janeiro, como o Guilherme falou, que está fazendo 90 anos ano que vem. Uma rádio fundada e criada pelo Edgar Roquete Pinto, aqui representada pela sua filha, Carmen Lúcia Roquete Pinto. Obrigada, dona Carmen, por estar presente aqui com a gente hoje. Muito obrigada. E dizer que, enfim, todo o ideal do Roquete, eu acho que ele é muito presente nas emissoras MEC, o ideal da arte, da cultura e da educação. A gente tem uma programação ainda hoje que é muito, se espelha muito isso, e a nossa programação tem 24 horas diárias, são 54 horas semanais de programas ao vivo, 38 horas semanais de programação gravada, 47 horas de planilhas musicais, 24 horas de programas que entram em horários alternativos, para que o ouvinte tenha a possibilidade de ouvir também os programas que vão ao ar durante a semana, nos finais de semana, e à noite, madrugada. A gente tem um conteúdo especialmente de música popular brasileira e música instrumental também. O nosso foco é a arte, a cultura, a educação, a informação, o rádio e o teatro. A gente tem programação infanto-juvenil, programas inclusivos, educativos e de serviço. A gente trabalha com produção própria, mas também prestação de serviço de terceiros, com produtoras independentes ou parcerias, e é por isso que a gente está realizando esse colóquio hoje aqui. A gente tem três programas ao vivo de auditório, ao vivo entre amigos, o Zoa Som, que é um programa jovem, e a Rádio Maluca, que é um programa infantil, que vai ao ar também pela Nacional. A gente tem boletins informativos próprios, que são os Mac Notícias, tanto na AM quanto na FM, e que vem com informação nacional, a partir do NI, do Nacional Informa, mas de rádios também emissoras internacionais e de local, produzido por nós. A gente tem uma média de audiência de 2 a 3 mil ouvintes por minuto, que vem aumentando em função da nossa melhoria de transmissão, que eu vou falar em seguida para vocês. A gente tem um público masculino e feminino bem equilibrado, nas classes mais B e C, e acima dos 40 anos. E a gente finalmente pode anunciar que a gente está com um transmissor de 100 quilos funcionando já a pleno vapor. É uma luta nossa antiga. Nós ficamos durante 15 anos com o transmissor na faixa de 5, 10, 15, 20 quilos. O Guilhom, quando assumiu a direção da Rádio MEC, há 10 anos atrás, a gente estava com 4 quilos no ar. Então, a gente fazia rádio e gastava dinheiro público para não ser ouvido. A Rádio Nacional estava com 2,5. Então, assim, foi uma luta e uma conquista dessa gestão da EBC que a gente conseguisse comprar os novos transmissores para todas as emissoras, e esse transmissor hoje já está com 100 quilos no ar. E a gente percebe isso claramente, não só na nossa audiência, quando a gente pega a própria pesquisa do Ibope, mas também na repercussão dos ouvintes. O que a gente aumentou de interatividade com o ouvinte, o que a Cal vem recebendo, a gente percebe pelos relatórios da Cal, que a gente tem recebido uma média de 400, 500 manifestações de ouvintes mensais, quando antes era muito menos, e isso, é claro, tem a ver com esse novo som. E a gente tem um alcance, então, em todo o Rio de Janeiro, partes de São Paulo, Espírito Santo, e Minas Gerais, agora com os 100 quilos. A gente vai fazer uma pequena, uma breve prestação de contas desses últimos cinco anos, no período em que a EBC foi criada. A gente vem trabalhando na melhoria da qualidade da programação e conteúdo. Nos últimos cinco anos, a gente lançou 16 novos programas próprios, colocamos novos programas no ar, lançamos seis programas novos de produção independente, com produtoras independentes, e criamos o Núcleo Infanto-Juvenil. A gente já tinha um programa, e a gente criou uma faixa de programação com três horas de programação para criança aos sábados, e mais um programa jovem às quintas-feiras, que é o Zoação. A gente fez 41 coberturas especiais, entre Carnaval, Flip, Eleições, Fórum Social Mundial, Recine, Rio+, 36 rádios documentários nesse período, que é um trabalho importante nosso, premiado, inclusive. Onze novos interprogramas foram lançados, com foco em arte, cultura e cidadania. E a gente vem trabalhando muito, no sentido de levar mais a Rádio MEC para a rua e de fazer programas de espaços públicos. Nesse período, a gente fez cerca de 12 programas, e a gente pretende implementar isso ainda mais no ano que vem, inclusive com a compra da nossa unidade móvel, que já recebemos esse ano. A gente vem trabalhando a divulgação e a interconectividade nas redes sociais. A gente lançou o Facebook, página no Twitter, e a gente vem aumentando muito esse trabalho. Em todas as nossas coberturas, agora mesmo a gente está fazendo isso aqui. A gente ganhou alguns prêmios. O Prêmio Regional Internacional do Unicef, da América Latina, que foi o Dia Internacional da Criança no Rádio e na TV, em 2008. Conquistamos o Prêmio Imprensa em Bratel, em 2009, com o Rádio Documentário. Fomos finalistas em outros cinco prêmios, inclusive um deles esse ano. Fizemos os festivais de música da MEC e da Nacional, juntos, nos últimos quatro anos. Compramos mais de 400 novos discos para a nossa discoteca de todos os gêneros, na música popular brasileira. Fizemos a repaginação sonora da emissora, com novas vinhetas, em parceria com a gerência de música da ABC, com o Ricardo Villas, que está aqui presente. Melhorias nos nossos equipamentos, novo transmissor, novos equipamentos de estúdio, novos computadores, novos geradores, refrigeradores, e a compra da nossa unidade móvel, que nós estreamos na Rio+, 20. Trabalhamos várias parcerias. Alguns de vocês aqui presentes hoje já são nossos parceiros há alguns anos, como a própria ouvidoria, o pessoal da Arpub, Sociedade Brasileira de Psicanálise, o SESC, o SENAC, o UNIRIO, o IPUR, o UFRJ. E nós também trabalhamos com o projeto de higienização e catalogação dos acervos das rádios MEC, junto com o projeto do BNDES. Bom, o que nós pretendemos no futuro com essas emissoras? Nós queremos realmente ser uma referência em programação educativa cultural no Rio de Janeiro e, quiçá, para outros lugares, a partir do momento que nós também estamos na internet. Isso significa que nós temos que estar presentes na cobertura dos principais eventos culturais do país. Nós já vemos fazendo isso, mas nós queremos aumentar ainda mais essa nossa presença em festivais de cinema, de teatro, Salão do Livro, Bienal, Bienal de Artes, Fecha Literária Internacional. Nós temos feito essas coberturas. melhoria do nosso conteúdo e da nossa programação, com produção própria, parcerias e de terceiros. Nós também vêm apontando para isso. Nós pretendemos lançar novos programas já no ano que vem, alguns em parceria com outras emissoras da EBC, coisas que nós não temos e que eles têm, mas também com parcerias com instituições, como algumas de vocês que estão aqui. A EBC lançou esse ano um cadastro de projetos para que essas parcerias, para que essas produções independentes sejam selecionadas de uma forma mais transparente. Então, nós temos um link, eu acho que ele está escrito ali, que é um link que quem quiser, na verdade, pode entrar, inscrever um projeto, ele passa por um trâmite, tem uma avaliação, passa por uma avaliação em Brasília, passa por uma avaliação das emissoras para onde ele foi destinado, depois vai para o comitê de programação para a diretoria executiva. É uma maneira mais transparente de a gente fazer uma seleção de projetos. A gente pretende investir em novos gêneros e formatos radiofônicos, também é uma coisa importante. Então, todas as sugestões e ideias que vocês tenham vão ser muito bem-vindas nesse sentido. A gente cada vez mais trabalha no sentido de criar um padrão de qualidade, a gente já vem trabalhando com isso, mas a gente quer cada vez mais estar atento a isso, um padrão de qualidade na nossa produção, na nossa programação e nas nossas transmissões. Por isso que todas as intervenções de ouvintes são sempre muito bem-vindas às críticas. A gente sempre procura realmente analisar e entender o porquê que isso está acontecendo. A gente quer ampliar as parcerias externas institucionais com a criação de alguns programas, aumentar a sinergia com as outras mídias também da EBC, como Web e TV. Bom, a gente preparou um áudio para vocês, como o Guilherme falou no início, para a gente poder fazer uma demonstraçãozinha um pouco do que a gente faz. Claro que não tem tudo, seria impossível a gente condensar toda a nossa programação para em cinco minutos, mas a gente procurou fazer uma amostragem para vocês ouvirem. E eu estou à disposição de vocês para que, quando a gente acabar as nossas falas, vocês possam fazer as suas intervenções e ouvi-los em qualquer outro, qualquer tipo de sugestão ou crítica. Muito obrigada. Kid, podemos ouvir o nosso... Oito minutos e meio, bateu todos os recordes. Podemos ouvir o nosso áudio da MEC-AM. ZYJ 457 MEC-AM Rio de Janeiro Brasil Música, Educação e Cultura Estação Brincadeira Bom dia! O Café com Som está quentinho e pronto para ser servido. Concordar, garotada! E a gente continua batendo um bolão com a canção que virá logo depois. Uma das preferidas das crianças. De Paulo Tati e Arnaldo Antunes Criança não trabalha! Todo menino é um trago em tocar. Este é o seu programa Carrossel de Histórias! Carrossel de Histórias Carrossel de Histórias Carrossel de Novidades Carrossel de Som Este programa é para você que é criança. Ou ainda guarda uma menina ou um moleque dentro do seu coração? Ao menino Ao mulher Estação Brincadeira É na MEC-AM 800 Salve a Rádio Maluca que acabou de chegar Rádio Maluca é um programa que você vê pelo rádio. Seu rádio não tem uns buraquinhos? Ah, então chega perto. Bem pertinho que você vai ver um auditório cheio de fãs da Bia Bedrã. Quer ver? Tem gente aí? Hoje tem Rádio Maluca! Grande! Bia Bedrã! Minha e minha porta Corca de um ato me deu Minha porta Eu me acolto Corca de um ato me deu Repórter Mirim chamando A Rádio MEC-AM Rio de Janeiro 800 Kilohertz A primeira rádio pública do Brasil apresenta o ZoaSom e convida a todos para participarem deste espaço democrático de cultura, música e cidadania. O ZoaSom é nosso. A cultura africana contribuiu muito para a formação da cultura nacional e isso é evidente no nosso dia a dia. Com certeza, mas apesar de termos a cultura negra na raiz de cada brasileiro, ainda assistimos a manifestações de preconceito racial e intolerância à cultura africana. Eu já sofri preconceito por dizer que eu não sou de candomblé. Eu ouço isso. A Rádio MEC apresenta Artualidades. Bom dia, aqui estamos para mais um Atualidades, seu programa diário de segunda a sexta-feira, pelos 800 kHz da Rádio MEC-AM do Rio de Janeiro, uma emissora da EBC, empresa Brasil de Comunicação. Nós vamos falar desse tema de hoje. STF reconhece os direitos dos casais gays no Brasil. Mais uma vez trouxemos para essa mesa, esse debate, uma emissora pública que tem esse compromisso. Júlio Moreira, presidente do Grupo Arco-Íris. Eu queria também agradecer a todo mundo que contribuiu para que essa vitória no STF fosse concretizada. Deputado Federal, João Iles. Obrigado, Cadu. Obrigado, ouvintes da Rádio MEC. Não é Ligodó, é psicólogo. Muito obrigado, mas não é. A MEC-AM apresenta Rádio Sociedade, com Denise Viola. O PP, um processo de pacificação. De um lado, o Pão de Açúcar, um dos pontos turísticos mais famosos do mundo. Este foi mais um programa de qualidade da sua Rádio MEC. Expressão Literária, um programa de Pedro Paulo Gil. Roda de Choro, com João Carlos Carino. Alô, amigos e ouvintes da Rádio MEC. É um prazer estar com vocês, mais uma vez, produzindo e apresentando o programa Roda de Choro. Rádio MEC apresenta, ao vivo entre amigos, com Marina Barreto. Boa tarde, ouvintes da Rádio MEC. Rádio MEC, o melhor da música, da educação e da cultura. Agora é parte da EBC, Empresa Brasil de Comunicação. Bom, então, era isso. Eu queria só, só pra... Só pra fechar, dizer que a gente pretende investir bastante em campanhas de divulgação da marca e da programação da emissora, principalmente agora que a gente está com os 100 quilos no ar. Não é, Eduardo? Realizar pesquisas qualitativas também, além das pesquisas que a gente já tem no Ibope. A gente acha importante tentar realizar pelo menos uma pesquisa qualitativa agora, em 2013, pra gente entender melhor esse nosso ouvinte, o que a gente pode fazer pra buscar novos ouvintes. Aumentar e melhorar ainda mais o relacionamento com os ouvintes e a nossa interatividade. Ampliar, fidelizar essa audiência. E, principalmente, a gente preparar a migração pro rádio digital. E, principalmente, a gente realmente se tornar uma referência, como eu falei, em programação educativa, cultural e pra música popular brasileira. Obrigada. Obrigado, Liara. Então, na sequência, vamos ouvir Marcos Gomes, que é o coordenador da Rádio Nacional AM do Rio de Janeiro. Ficar em pé, porque sentado cansa, né? Muito tempo aqui. Guilhom, obrigado, Eduardo, obrigado, Liara, Regina. Regina, só pra te informar que na Nacional, o Rádio em Debate vai ao ar amanhã, às 8 horas da noite, e com reprise às 7h45. Então, se você estiver por aqui amanhã, já pode acompanhar. Gente, boa tarde a todos. Vamos falar um pouquinho sobre a Rádio Nacional, que completou esse ano 76 anos. Era de 1936. Começou com uma rádio privada, ligada ao grupo do Jornal à Noite. E, em 1940, foi encampada pelo governo Getúlio Vargas. Hoje, nós produzimos 24 horas de programação, sendo que, durante a semana, totalizamos 133 horas de programação ao vivo e 35 horas de programação gravada durante a semana. São 134 horas de programas próprios, produzidos dentro da casa, seus redatores, produtores, locutores, enfim, uma equipe aguerrida, e 34 horas de programação terceirizada. Muitos parceiros estão aqui participando dessa reunião de hoje. Nosso conteúdo, nós costumamos dizer que a Rádio Nacional, ela reúne a matriz do rádio brasileiro, ou seja, nós temos nosso conteúdo na informação, no esporte, no humor, no rádio teatro, na música, programas de auditório, na programação de serviço e também na programação infantil. Temos quatro programas semanais de auditório. São eles, Rádio Maluca, em parceria com a Rádio MEC, programa do Conjunto Época de Ouro. Temos aqui o prazer de receber o nosso queridíssimo Jorginho do Pandeiro. Obrigado, Jorginho. O Funk Nacional é um programa de auditório e o programa Dorina Ponto Samba. Devido à mudança recente da Praça Mauá para a Rua Gomes Freire, nós só conseguimos, por enquanto, parcerias para fazer o Rádio Maluca no Teatro do Sese e o Época de Ouro na Sala Funarte. Estamos contendo com novos parceiros para outros espaços para voltar a desenvolver o Funk Nacional no auditório, que é o programa de hoje de estúdio, e o Dorina Ponto Samba também no auditório. A nossa audiência hoje é em torno de 2 a 4 mil ouvintes por minuto. Estamos posicionados ali no Ibope, entre décimo e décimo terceiro lugar, entre as 22h a.m. no Rio. Esse é um item que não nos agrada, que nos incomoda bastante. Estamos trabalhando muito, trabalhando duro para devolver a Rádio Nacional ao patamar onde nunca deveria ter saído, que são os primeiros lugares na audiência no Ibope. Nosso transmissor atualmente, com 100 quilos, comprado na mesma época do transmissor da MEC. Trabalhamos juntinho lá em Itaoca, né, Eliana? Até nisso, estamos lá, um transmissor do lado do outro. Confirmei hoje com o Luiz César, da Nacional também, já bateu 100 quilos, estamos com som alto, limpo e claro. E o nosso alcance, todo o estado do Rio de Janeiro, parte de São Paulo, Minas Gerais e do Espírito Santo. Falando um pouco sobre a realização dos últimos cinco anos na superintendência de rádio, envolvendo especificamente a Rádio Nacional. O que aconteceu nesses últimos cinco anos? O retorno do conteúdo e programas de esporte. O núcleo de esporte da Rádio Nacional, que foi reintegrado, tivemos aí um período sem esporte na Rádio Nacional, que sempre foi uma marca da emissora. Está aqui o nosso querido Marco Aurélio, que foi também um integrante da equipe de esporte, e que hoje participa de programas de treinamento e qualificação, e que conhece muito o conteúdo de esporte. Mas a Rádio Nacional sempre foi um ponto marcante, a sua programação esportiva. Por ali passaram os principais narradores esportivos, enfim, os principais repórteres, comentaristas, e isso não poderia jamais ter sido esquecido. Então, em cinco anos, nós conseguimos restabelecer essa programação esportiva. Nesse período, conseguimos transmitir a Copa do Mundo da África do Sul, um investimento grande feito pela EBC, com a compra de direitos de transmissão. E já estamos posicionados para fazer a Copa do Mundo no Brasil em 2014, também com pagamento de direito de transmissão. E, mais recentemente, agora em 2013, transmitiremos a Copa das Confederações. Convido a todos, nesse sábado, teremos um programa especial sobre o sorteio das seleções que vão disputar a Copa das Confederações em 2013, no Rio de Janeiro, programa de 10 ao meio-dia na Rádio Nacional. Com a nossa programação esportiva também, que não se restringe só ao futebol, é importante destacar isso, a Nacional, ela cobre o esporte como um todo, esporte olímpico, paraolímpico, temos competições indígenas, temos rádio na Amazônia, e, por isso, é importante a Rádio Nacional, como rádio pública, estar presente nessas competições universitárias, estudantis, escolares, comunitárias. Então, esse é o nosso foco. A equipe é pequena, mas a gente vai sempre dando conta do recado. Precisamos de mais gente, ok, Eduardo? Só para dar uma choradinha aí. Nós também. Claro. Bom, vamos falar também do retorno da Rádio Dramaturgia, que é um outro ponto fundamental, toca muito nos ouvintes da Rádio Nacional, a série de dramaturgia. Em 2012, nós retomamos com essa programação, desenvolvemos ali contos no rádio, toda quinta-feira a Rádio Nacional desenvolve e coloca no ar esse conto no rádio. Temos também um programa de humor chamado Revista Riso, que vai ao ar todo sábado, sempre aos sábados, e as charges sonoras, que são pequenas pílulas de humor que vão sendo inseridas ao longo da programação da emissora. Nesse período, também, conseguimos fortalecer o núcleo de jornalismo. Através do concurso realizado recentemente pela EBC, a Nacional teve integrado aos seus quadros quatro jornalistas concursados, e isso permitiu com que a Rádio Nacional voltasse a cobrir o dia a dia da cidade, o trânsito, o transporte, a temperatura, tudo o que acontece na cidade, os eventos, enfim, era uma situação que a Rádio Nacional não tinha e voltou a ter agora com esse núcleo de jornalismo, jornalismo local. Também fizemos uma renovação na grade, uma renovação musical, procuramos aumentar a programação ao vivo, nesse período de cinco anos, era uma rádio que tinha muitos programas gravados, que repetia, mas agora não, agora a gente conseguiu aumentar bastante a nossa programação ao vivo, principalmente com as transmissões esportivas, futebol na quarta, futebol na quinta, futebol no sábado, futebol no domingo, esportes, outros esportes sendo transmitidos, isso aumenta muito a programação. E, por último, a melhoria na qualidade do som com a aquisição desse novo transmissor. Ainda nos últimos cinco anos, destacamos melhorias tecnológicas, importante para quem está dentro da emissora, trabalhar com softwares de automação que possibilitem uma agilidade, possibilitem um ganho na qualidade daquilo que você está produzindo. Então, a Nacional conseguiu isso, novos softwares de automação, novos equipamentos digitais que começam a ser instalados, conforme o Eduardo disse aqui. Importante também, nesse ano, aconteceu recentemente, a transferência, nós mudamos do prédio do edifício à noite na Praça Mauá, em função das obras já comentadas aqui pelo Eduardo, e fomos muito bem recebidos na Rua Gomes Freire, que é o prédio da TV Brasil, Gomes Freire 474, estamos ali ocupando o segundo andar, com toda a produção, programação, enfim, todos os funcionários ali reunidos. Ainda nesse aspecto importante dos últimos cinco anos, já começou, o Eduardo está à frente disso, projeto de tumbamento do edifício à noite, a notícia já foi trazida aqui para vocês, novas parcerias que desenvolvemos nesses cinco anos, precisamos de mais parcerias, mas destacamos a parceria com o Museu Vila Lobos, projeto Porto Maravilha, com toda aquela intervenção que está sendo feita na Praça Mauá, uma parceria muito interessante para a gente, muito importante, com a Cogira Rio, que é a Comissão de Jornalistas Afrodescendentes, está aqui o nosso querido Miro Nunes, participando dessa reunião, não só a Cogira, mas o Movimento Negro, o Museu da Imagem do Som, a Funarte, o SESI e o Arquivo Nacional. E, nesse período, também conseguimos desenvolver uma maior sinergia com a TV Brasil, principalmente com relação à troca de conteúdos, programação esportiva, jornalismo e música, não só a troca de conteúdo, mas compartilhamento de pessoal também. Participamos, nos últimos quatro anos, do Festival de Música das Rádios MEC Nacional, esse ano, na quarta versão, e também realizamos coberturas especiais, Carnaval, daqui a pouco começam os Irigdum, Batuque, mais uma vez estaremos juntos, não é, Leara, nessa transmissão do Carnaval do Rio de Janeiro, que é fantástico, imperdível. Rio Mais 20 foi um evento importante que aconteceu, Fórum Social Mundial e as eleições de outubro, agora eleições municipais. Para encerrar, eu queria trazer para vocês aqui a nossa proposta, o que nós pretendemos fazer para o futuro, como é que nós enxergamos o futuro da Rádio Nacional e que, talvez, vocês possam também trazer contribuições para esse futuro. Gostaríamos de continuar a renovação e melhoria da programação, com mais programas próprios, com programas independentes, e, através desse banco de parcerias que a Leara explicou para vocês, isso também vai ser útil, vai servir para a melhoria da qualidade da programação da Rádio Nacional. Vamos fortalecer o núcleo de esportes, com o futebol, o ano que vem, além daquelas competições que eu já citei, Copa das Confederações, Campeonato Brasileiro, vamos ter também a transmissão dos jogos do Campeonato Brasileiro, da Série C, que é importante em função de vários clubes, que estão na Série C, serem clubes de torcida, aqui no Rio, esse ano participaram da Série C, o Duque de Caxias, o Macaé, mas é uma forma da gente também atender a um segmento da população que torce por esses clubes, e que esses clubes hoje não tenham uma divulgação melhor com a transmissão dos seus jogos. Aqui na EBC, através da Nacional, essa divulgação vai acontecer. Faremos a Copa das Confederações, como eu disse, em 2013, 2014, Copa do Mundo, Olimpíadas de 2016, além de outros esportes que estão por vir. Queremos fortalecer o núcleo de jornalismo, obviamente, temos quatro, a equipe é pequena, precisamos de mais redatores, precisamos também de outros integrantes para esse núcleo, tenho certeza que isso vai acontecer em breve. O fortalecimento do núcleo de rádio e jornalismo, objetivando justamente ampliar essa produção. O sonho é fazer rádio, dramaturgia todo dia, hoje nós fazemos só às quintas-feiras, mas o importante é restabelecer o patamar que tínhamos tempos atrás, de rádio e dramaturgia na veia todo dia, é muito bom. Precisamos fidelizar e ampliar o público ouvinte. Temos 4 mil, queremos chegar a 8 mil ouvintes por minuto. Vamos promover eventos externos, está aqui o Leonardo, que todo dia me cobra. Marcio, quando é que o funk vai para a rua? Queremos ir para a rua. Falei, Leonardo, calma, a unidade móvel está chegando, a gente vai chegar lá. Mas vamos lá, fizemos uma iniciativa interessante, fomos à Cidade de Deus, levamos à Rádio Nacional, à Cidade de Deus, para um evento organizado pelo Leonardo, lá dentro da Cidade de Deus, foi maravilhoso. Muitos ali não conheciam a Rádio Nacional e passaram a conhecer naquele dia. Queremos também um sinal da emissora nos smartphones, nos tablets, e também ampliar a interatividade dos nossos programas através das redes sociais. É uma carência que nós temos muito grande nessa relação na Rádio Nacional com o Facebook, Twitter, que é uma ferramenta hoje de comunicação importantíssima. Precisamos fortalecer a marca e, para isso, queremos investir em divulgação e propaganda na emissora. Consolidar e ampliar as parcerias, através de reuniões como essa, aqui de hoje. Queremos também contribuir para o projeto do Museu do Rádio, no prédio do Edifício à Noite, na Praça Mauá. O Eduardo já citou para vocês essa preocupação. Queremos investir na catalogação e digitalização dos acervos. Isso é importantíssimo. A Rádio Nacional mantém um acervo histórico, de uma qualidade impressionante, mas isso ainda precisa ser digitalizado para que as pessoas possam ter acesso, fazer consultas, pesquisas, e também ouvir aquilo que foi feito de bom no passado. E quase tudo que foi feito no passado era muito bom, excelente. Eu costumo dizer que por ali passaram gênios. Eu me considero um grão de areia perto deles. E precisamos preparar a migração da rádio para o rádio digital. Além disso, ampliar e qualificar nossos recursos humanos. Aliás, qualificação, treinamento, é uma preocupação que percebo que na diretoria da EBC isso vem ganhando um fortalecimento grande. Queria convidar vocês para... Pois não, Eduardo. Eu preciso interromper por um segundo. Por que não? Eu pedi mil desculpas, não só você, como quem está todos os que estão aqui, mas eu deveria estar no INPI, na Rua São Bento, número 1, 24º andar, às 3h30, e são 3h35. Então, eu estou pedindo desculpas a vocês. Eu juro que eles vão me contar todas as reclamações que vocês fizerem e vão omitir de mim todos os elogios que vocês fizerem. Mas eu peço desculpas mesmo, é que eu tenho que correr para lá. Eu vim realmente porque eu acho que era não só a minha obrigação, como uma satisfação estar com os ouvintes, mas eu estou deixando aqui com o que tem de melhor para prestar atenção com o que os ouvintes têm a dizer. E eu agradeço muito a presença de todos. vou correndo para lá e a gente se cruza nas próximos encontros também. Muito obrigado e desculpe pela correria. Até mais. Um abraço. E, para encerrar, eu gostaria de ouvir um pouquinho de um resumo da programação da Rádio Nacional. Queria convidá-los para ouvir um pouquinho do que nós preparamos. Kidd, por favor. A Rádio Nacional do Rio de Janeiro mantém uma programação que retrata a cultura de nosso país. Aqui está um dos nomes mais destacados do rádio. O programa Adeuson Alves, o Amigo da Madrugada, continua revelando novos nomes. Olha, saiu o disquinho da Graça Rangel, né? Como nós estamos na fase de Sambas e Redo. É um poporri de clássicos, de Sambas e Redo do Salgueiro. Vivia no litoral africano Uma recha tribo rudeira O poeta matuto Geraldo do Norte faz no tabuleiro do Brasil um espelho da nossa melhor música regional. Ninguém esquece sua voz de ouro, chapéu de couro, seu maior troféu, asa branca se tingiu de luto e o rei matuto foi morar no céu. Vai, monhadeiro, que a noite já vem Guarda o teu gado e vai pra junto do teu bem O jornalismo está presente em toda a programação da emissora. O repórter Rio abre o dia com as principais manchetes e entrevistas sobre temas relevantes. Apresentação, Marco Antônio Monteiro. Eu converso agora aqui na Rádio Nacional com o presidente da Associação Brasileira da Indústria dos Hotéis Sessão Rio de Janeiro, Alfredo Lopes. Doutor Alfredo Lopes, muito bom dia. Bom dia, Marco Antônio. Bom dia, ouvinte. É positivo para o mercado nacional e internacional do turismo essa classificação aqui no Brasil? Olha, na realidade, ela é bastante positiva. Ela é fruto de um amplo diálogo entre o governo federal e a Associação de Hotéis Nacional. O Redação Nacional liga o ouvinte ao cotidiano da cidade. Redação Nacional, com Neise Marçal. Eu converso agora com o secretário estadual de Segurança Pública, José Mariano Beltrame. Quero que você adiante aí para o ouvinte da Rádio Nacional, os preparativos, o que essa UPP, de que forma ela vai atuar dentro da Rocinha? Bom, a lógica da unidade de polícia pacificadora é a mesma para todas as áreas. É o policial colocado de uma forma onde ele consiga trocar informações e compartilhar o dia a dia da comunidade com a população. É para isso que eles estão sendo preparados. Nos debates, o programa Tema Livre traz sempre personalidades e formadores de opinião para trocar em miúdos os principais temas da atualidade. Tema Livre, com Luiz Augusto Bolo. O nosso tema é o processo de pacificação nas favelas do Rio de Janeiro. E para participar conosco do programa de hoje, a antropóloga Adriana Fassina. Adriana, eu gostaria que você expusesse as suas impressões sobre esse programa. Nós estamos fazendo a partir do anúncio de ontem da instalação da UPP da Rocinha. Bom, vou deixar logo clara a minha posição. Eu não apoio a política dos UPPs porque acredito que a ocupação territorial armada e a criação de um território com regras diferentes do conjunto da cidade nas favelas não é uma política correta de cidadania. Bom, nós temos na linha também aqui Sandro Costa, que é vice-coordenador do programa de segurança humana do Viva Rio. Queria que você falasse principalmente também sobre essas impressões da Adriana Fassina. Bom dia, Sandro. Bom dia. Vou ter que discordar um pouco da pesquisadora. A grande diferença que havia desses programas para a UPP hoje está que eram programas internos da Polícia Militar e a UPP hoje é um programa de governo. O Samba Pede ganha passagem no programa Dorina.Samba. Vou ficar muito feliz da vida aqui hoje, Dudu Nobre, aqui ao vivo no nosso programa. Tudo começou com esse samba aqui. Quiseram me sacanear. A minha vingança maligna foi através de um samba que já não conhece. Eu vou botar, eu vou botar teu nome. O funk é a nossa mais recente ousadia. Além da música, seu apresentador, MC Leonardo, promove debates e lança gente nova na batida funkeira. Boa tarde, rapaziada, funkeira do Rio de Janeiro. Mantendo a tradição dos grandes shows da Rádio Nacional, o conjunto Época de Ouro traz o público de volta ao nosso auditório. Programa Época de Ouro. Produção e direção musical, Jorginho do Pandeiro. Assistente musical, Celsinho Silva. A apresentação, Cristiano Menezes. Boa tarde, boa tarde. Aqui estamos mais uma vez no auditório Radamés e Atali. O auditório da Rádio Nacional do Rio de Janeiro. E o programa de hoje, um programa mais do que especial, porque recebe a Milton de Holanda e a Mandu Costa estarão conosco. De Hamilton, Holanda, vamos ouvir um bait, dez cordas. Um bait, dez cordas. O esporte ocupa grande parte da programação da Rádio Nacional, com dois programas diários e a cobertura de eventos olímpicos, paralímpicos, universitários, escolares, indígenas e as transmissões de futebol. Sempre com a marca da cidadania. Vamos chegando a dez, vamos chegando a dez. Dez cordas, vinte, segunda, vinte, jogadas, primeiro tempo de Flamengo e Atlético no futebol e cidadania. Aqui no região, eu marco pra você, Flamengo zero, Atlético zero. Cidadania. O leite materno contém todos os nutrientes necessários para a criança até os seis meses de vida. Não deixe de amalentar o seu filho. Ele precisa de você. Carlos Bárbara. E olha o Atlético no fundo com chuta. CYJ460. 1130 kHz. Rádio Nacional do Rio de Janeiro. Uma emissora EBC. Empresa Brasil de Comunicação. Vou passar a palavra rapidamente para o Cristiano Menezes, que é o nosso gerente regional aqui das emissoras do Rio, parte da nossa equipe de gestão. Eu já adiantei um pouquinho a fala dele, mas ele vai dar um alô para vocês. E aí nós vamos abrir as inscrições. As pessoas vão levantando o dedo. Eu vou tentando aqui identificar e fazendo as inscrições. E a gente pede, encarecidamente, que as pessoas usem três a quatro minutos, para que muita gente possa falar, mais gente possa se expressar. Como a gente falou, o foco das intervenções é livre. Se puderem responder, de certa forma, algumas das perguntas e provocações que a gente colocou no roteiro, a gente agradece. E, ao final, a gente volta aqui para a mesa para fazer um fecho, tentar fazer um pouco o resumo das propostas, das provocações, das respostas, das dúvidas. Esperamos não passar de uma hora nesse debate, para a gente poder fechar com o coffee break que vai estar nos esperando aqui, daqui a uma hora. Cris, por favor. Boa tarde a todos. Bom, como o Guilherme falou, ele já adiantou a minha fala. Eu estava com o nosso diretor-geral recebendo a superintendente do IFAM no edifício à noite, que está em processo de tombamento. Acredito que o nosso diretor-geral também tenha comentado sobre isso. E, de modo que, não pude estar aqui na hora combinada. E, como o Guilherme já adiantou a minha fala, eu não quero me alongar, quero apenas cumprimentar a todos. e vamos ter o debate adiante. E fico muito feliz que esse coloque, que hoje trata da Rádio Nacional do Rio de Janeiro e da Rádio MEC, esteja com um auditório lotado. E agradeço muito a participação de vocês. E vamos adiante. Muito obrigado. Obrigado, Cris. Então, ladies and gentlemen, dinner served. Estão abertas as inscrições. Marília, Marcos, Romão, Geraldo. Marília, Marcos, Romão. Geraldo. Geraldo. Cláudia. Cláudia. Ali atrás da Cláudia. Luiz Carlos. MC Leonardo. Eu estou sem... Meu óculos, eu estou precisando... Ângelo. Marcos. Marci. Tem ali. Marcos. Aurélio. Marcos. Aurélio. Nelson. Olga. Alguém? Perdi alguém? Procura ser alguém. Ok. As inscrições estão abertas. Sintam-se à vontade para, a partir das primeiras intervenções, provocações e dúvidas, a gente aprofundar esse debate. O primeiro... Aconteceu o fenômeno que sempre acontece comigo. Eu anoto, mas não entendo a minha letra. Você quer o óculos? Marília. Lembrei. Microfone. Olha o microfone. Marília. Microfone. Marília. Aqui na... Boa tarde. Está ligado? Alô? Bem, durante o ano de 2011, eu fui coordenadora e diretora artística do Núcleo de Rádio e Dramaturgia. Queria agradecer a menção ao trabalho. Marcos Gomes, muito obrigada pelo entusiasmo de sempre. A gente realmente não foi apenas... Nós fomos testemunhas de um esforço da gestão da EBC pela retomada do rádio teatro e temos resultados também. Em 2011, a gente produziu 34 programas do Contos no rádio, 14 programas da cena poética, 23 programas foram restaurados do rádio teatro acervo, a revista Riso, 44 programas e as charges sonoras. E agora, para 2013, temos um convênio de mais um ano e que estão planejados 44 textos dramatizados, também no projeto Contos no rádio, 168 poemas dramatizados, 40 programas humorísticos e 217 inserções humorísticas. A gente está voltando agora em 2013 com muita força. A equipe era uma equipe muito reduzida, apenas nove pessoas, e nós conseguimos produzir peças de Lima Barreto, Machado de Assis, João do Rio, que muitos dos programas estão disponibilizados em podcast. E estou aqui como mais uma parceira animada novamente para fazer parte desse projeto em 2013. Também entrei aqui na MEC com o programa Perguntar e Pensar. Eu tenho o maior orgulho de participar, que vai ao ar todo sábado, no meio-dia, é uma produção da Sociedade Brasileira de Psicanálise, coordenada pela Sônia Eva Tuscherman. Esse programa, já produzimos quase 300 programas do Perguntar e Pensar, estamos com uma parceria com a Bult Rio, e o Perguntar e Pensar agora também está avançando para outros projetos, como desenho animado e também em TV. Então, são articulações e parcerias importantes que estão acontecendo. O rádio teatro também, nós conseguimos formatar um banco de vozes, de atores, com parcerias com a Martins Pena, com a Unirio, com a Cal, com várias instituições, escolas de teatro. Esse banco de atores, de vozes de atores, foi realmente muito significativo para a gente. Então, é isso. Eu estou aqui mais com esse aviso, esse lembrete, que em 2013, graças a Deus, novas produções do Núcleo de Rádio e Dramaturgia ABC. Obrigada. Obrigado, Marília. Marcos Romão é o segundo. Aqui na frente, olha. Marcos Romão, aqui. Muito obrigado. Deixa eu falar aqui, deixa eu falar desse jeito daqui, o que eu posso falar para todo mundo. Queria, primeiramente, parabenizar vocês, porque depois de 20 anos no Brasil, talvez por ser rádio, não ser televisão, aqui, pelo menos nesse momento, a multidiversidade das pessoas que estão sentadas na mesa é para se parabenizar. E a outra coisa, eu trabalho há 20 anos na Alemanha com rádio pública em Hamburgo e, nos últimos quatro anos, tenho feito parceria por telefone, por Skype, com o pessoal aqui no Rio, do tema, agora do tema livre, mas antes do Rio Afro, com o que está o Miro aqui. E nós temos um programa lá em Hamburgo chamado Mamaterra, que a gente chama A Rádio Com Todos Os Sotaques. Feito a Rádio Nacional é. Uma rádio com todos os sotaques. Lá, todo mundo que vai falar, nós pedimos, pelo amor de Deus, não fale igual a carioca, fale com o teu sotaque. Nada contra os cariocas. Nada contra os cariocas, porque eu sou papaguá e não tenho outro sotaque. Apesar de serem da Bahia. Então, essa experiência, essa experiência de multidiversidade que nós temos na cidade de Hamburgo, porque temos todos os brasileiros, são 5 mil, e, além de termos 192 nações vivendo naquela cidade, e, mais ou menos, no programa, na rádio pública que nós estamos, tem 36 línguas. Então, entra alemão, português, francês, o tempo todo. E todos se entendem com duas línguas, ou seja, a língua oficial, a administrativa, é o alemão. E o português, e o francês, e o que seja. Essa experiência, eu estou trazendo para o Brasil no momento, e, no sábado, vou inaugurar a Rádio TV, que geral, no quilombo do Sacopan, aqui na Lagoa, patrocinado pelo Fundo Brasil de Direitos Humanos. E aí que entra a questão. Lá fora, e aqui, tem muitos povos estrangeiros, ou seja, povos que não participam da mídia. E, lá fora, é de uma emoção muito grande quando acompanhando, quando eu ligava a rádio de lá, na Rádio Nacional, e retransmitia para a Alemanha, momentos cruciais do Brasil. Eu chupava vocês, chupava Nacional, literalmente, e jogava para a Alemanha. Às vezes, coisa de 15 minutos, momentos cruciais que aconteceram nos últimos 20 anos no Brasil. Eu fiz isso lá, e algumas pessoas, no Japão, em Nova Iorque, em vários lugares, porque lá tinha uma potência muito grande. Tinha, acho que, sei lá quantos quilos, mas realmente uma potência muito grande, através da Deutsche Welle também, que era repetida, passava no mundo inteiro. Então, a grande pergunta que eu faço é como, agora que vocês estão se digitalizando, como vocês vão pegar parceiros, porque pode-se pegar parceiros em todo o país, que estão digitalizados, que são repórteres, todos aqui são repórteres, ou seja, todo mundo reporta alguma coisa, como aproveitar essa energia. e, mais uma vez, um grande abraço lá de Hamburgo, porque ontem eu fiz da minha casa, via Skype, um programa em Hamburgo, e deu certo, apesar de ter faltado cinco minutos de luz lá no Beltrão, em Santa Rosa. Mas aí eu peguei o celular e continuou o programa, para vocês verem como tecnologia aqui no Brasil funciona. Perfeito. Obrigado, Romão. Geraldo. Boa tarde. Obrigado, Marcos Gomes, pelo convite. Boa tarde a todos que estão presentes. Eu tenho uma questão que é a seguinte. Precisamos entender esse momento que estamos vivendo. Em 2006, eu estava conversando com meu querido amigo Cristiano, falei para ele, olha, o programa aqui, a Época de Ouro, poderia já ser transmitido pelo sistema streaming, e seria vista a imagem de todo mundo. Lembra-se disso? Hoje, isso já é uma realidade. Já houve a primeira transmissão do programa Época de Ouro, lá da Sala Funarte, para todo mundo. Meu primo, por exemplo, assistiu dos Estados Unidos, que eu vizia ele, e outras pessoas também, no mundo. Então, hoje nós temos, desculpe, nós estamos aqui para tratar de rádio, mas temos que entender que rádio hoje está dentro de comunicação. A EBC está na internet atualmente, você já assiste a Voz do Brasil, se os senhores não saibam, não sabem, podem assistir, os primeiros 25 minutos da Voz do Brasil é apresentado já na internet. E quem vê pela internet, como eu vi, passa a ouvir a rádio, pelo rádio, também a Voz do Brasil, porque você passa a conhecer aquelas pessoas que estão ali lendo, embora em todo momento você não vai estar em frente ao computador. Mas o fato é isso, nós temos que ampliar esse que eu chamo rádio com imagem. Vamos pensar nisso, é atualidade, a internet é internacional, enquanto nós estamos aqui preocupados com a capacidade de quilowatts de nossas antenas, e esse é muito justo e muito bacana, nós temos que pensar que hoje nós temos um instrumento poderosíssimo, internacional, que é a internet. Vamos cuidar, que eu, modestamente, eu puder ajudar vocês no rádio com imagem, contem comigo. Muito obrigado. Obrigado, Geraldo. Cláudio Abreu, comunicativistas, Fale Rio, aqui na frente. aqui, isso. Obrigado. Bom, eu acho que a minha grande preocupação, como quando for falar dessas questões aqui, é a questão da visibilidade das emissoras, porque a gente sabe que a programação é excelente, uma questão pontual aqui ou ali poderia ser acertada, mas, no geral, a programação tem uma excelente qualidade. mas não tem o que precisa, que é a visibilidade. E aí, eu acho que as ações de rua são fundamentais, porque é muito mais importante que qualquer investimento publicitário, na publicidade tradicional, porque um panfleto, um outdoor, tudo bem, tem a sua validade, tem a sua importância, mas a rua, a pessoa está passando, vai ouvir, vai ver o locutor e depois vai poder escutá-lo no rádio, vai poder ir lá, se quiser perguntar alguma coisa. Então, eu acho que nada substitui a ação de rua e eu acho que as emissoras precisam ainda fazer muito mais nesse sentido. Uma outra questão que eu queria colocar é em relação ao que eu acho que é necessário uma espécie de estreitar laços com os movimentos sociais, porque a gente sabe que já existe espaço na programação das emissoras para as reivindicações, se apresentarmos, seja um movimento sindical, comunitário, alguma questão para o jornalismo, ela será colocada. Mas é diferente apresentar uma questão do jornalismo de você ter, por exemplo, um espaço como se fosse um direito de antena, as entidades falando diretamente para os ouvintes num espaço pré-determinado. Então, a minha sugestão é essa, são interprogramas, pequenas falas com espaços determinados para os movimentos sociais e aí falo comunitário, estudantil, ambiental, o que for. E de forma mais plural possível, porque eu acho que o importante é que as pessoas saibam que existem os movimentos e que as pessoas pensam diferente, mas elas pensam e elas formulam. Eu acho que, além de ser um espaço até de promoção, porque esses próprios movimentos vão promover as rádios, é também promoção de cidadania. E aí eu acho que as emissoras podem cumprir esse papel também. Olha, o próximo eu não consigo identificar, da minha lisa. É um desastre. Depois, Luiz Carlos, isso. Luiz Carlos, por favor, desculpe. Boa tarde, sou Luiz Carlos de Souza, jornalista, desde 1966, trabalhei em os principais jornais do país e, inclusive, na Rádio Roquete Pinto. Atualmente, eu frequento aqui, uma vez por semana, o programa da nossa querida Rádio Médica, que é o Ao Vivo Entre Amigos, na Marília Barreto, e, aos sábados, levo o meu neto, às vezes, lá na Rádio Maluca, agora no SESI, né? Então, eu gosto muito da Rádio Médica, realmente. E eu gostaria de sugerir aqui uma coisa muito importante que eu percebi no alto mar, quando eu passei 30 dias no alto mar com os pescadores, em 72, pelo JB, é o seguinte, é preciso um programa para os homens do mar, certo? Aquilo ali, naquela época, só chegava uma rádio, uma rádio particular aí, que era o dia, a patrulha da cidade, era isso, era aquilo, e o país, as pessoas ficam sem comunicação, tem que falar para o pessoal que trabalha nos barcos de pesca e na marinha, e nas plataformas também, com notícias, ela tem que chegar lá, tem que chegar lá até com um programa específico, então, isso é uma sugestão, né? A outra é a questão dos programas de auditório, que eu acho que são importantíssimos, devem ser fortalecidos, mas precisam ter uma divulgação para a imprensa escrita, porque não é possível, você veja só, meu querido amigo, uma Leila Pinheiro vir aqui na Marina, e o show da Leila é caro, se ela for fazer um show por aí, não é brincadeira, é 80, é 70, a inteira, e-mail e tal, 30, né? E isso precisa fazer, dar um jeito de divulgar isso para a imprensa escrita, eu sei que é difícil entrar no Globo, lá, não sei aonde, no Anselmo, mas tem que tentar falar para esse público, olha, Leila Pinheiro na Rádio MEC e tal, né? E, por último, aí gostaria de sugerir também, foi falado a questão das populações indígenas, se tivesse um programa sobre a questão indígena, realmente, que foi outro povo que eu convivi como repórter há muito tempo, e no Xingu, né? Então, poderia ser feito um programa com antropólogos da UFRJ, e ouvindo os índios também, e isso aí ia inteirando a população dessas questões todas. Muito obrigado. Eu que agradeço. MC Leonardo, da APA Funk, aqui na frente. O ideal é se deslocar um pouco ali, porque, como está transmitindo ali pela web, aí aproveita e filma. Bom, primeiramente, eu queria agradecer aqui em público no tratamento que a gente recebeu na Rádio Nacional. Primeiro, também dizia a maneira que a gente chegou na rádio. Foi uma crítica minha, ao vivo, quando eu fui perguntado por que o funk que eu estava falando não estava na rádio. Eu falei, poxa, mas quantas rádios vocês têm aqui? Quantas rádios a ABC tem? E fui convidado a fazer um projeto e nunca liguei para cá, para perto, dizia que estava demorando. Fui totalmente paciente e sabendo realmente que era vontade da rádio aumentar a diversificação dela. Então, hoje, a gente tem dois trabalhos. O primeiro trabalho, é apresentar a Rádio Nacional dentro das comunidades e, ao mesmo tempo, apresentar o funk para os ouvintes da rádio. E a gente tem muitos ouvintes tradicionais, são os que a gente mais cuida e dá satisfação, são os ouvintes tradicionais da rádio que não mudaram da rádio depois que o funk chegou. Não são poucos. Tem uma galerinha lá que é quem mais cobra a tag e dá a sugestão. E a gente fica muito honrado com isso. E a questão da internet, que é o nosso principal veículo, já tendo em vista que tem muito iPod aí, telefone, telecarro, agora nem vem mais com a AM. Infelizmente, a gente sabe do alcance que vai ter a AM, mas muitas pessoas não usam realmente, nem sabem o que é. Tem muito... A molecada nem sabe o que é a AM. Então, funciona muito bem pela internet. Então, faço aqui também colocando o que a galera da internet tem falado é que o sinal também não está chegando limpo e claro muitas vezes. Então, a minha crítica fica só a essa. E colocando aqui à disposição o programa que tem falado sobre os movimentos sociais, sim, sobre as questões divergentes que tem na cidade, a questão do camelô, da pirataria, da UPP e tudo mais. A gente sempre tem que colocar dentro do programa porque a nossa vontade é defender o funk não só como cultura, mas, antes de tudo, como um veículo de comunicação. E, estando dentro de uma rádio, nosso trabalho é nos comunicar com paciência, com calma, mas tendo sempre uma meta. Obrigado a todo mundo que recebeu a gente sem preconceito nenhum e totalmente disposto a botar o funk na programação. Obrigado mesmo. Obrigado. Antes de passar, o próximo é o Ângelo Inácio da Arco RJ, pode se aproximar já. Só contar uma historinha, quando eu tive a conversa com o MC Leonardo, ele levou uns 40 minutos para me explicar o que era o programa dele. E a coisa parecia ser complicada e tal. Aí ele olhou para mim e percebeu que eu não estava entendendo nada e falou, vou cantar. Aí cantou um trechinho da música dele, foi assim, 30 segundos, falei, para, está contratado. Já entendi. Entendi o conteúdo, o que é a sua arte e tal. E foi assim que o funk veio para a Rádio Nacional. Ângelo. Eu sou o Ângelo Inácio da Arco RJ, Associação de Rádio e Difusão Comunitária do Estado do Rio de Janeiro, fã das Rádios Nacional e MEC, ouvinte, assíduo, embora também trabalhe com rádio, no nosso caso, a Rádio Ecológica em Realengo. É a Rádio Comunitária, só toca lá em Realengo. Enfim, e nós nos apropriamos de alguns conteúdos da Rádio MEC por conta de entendermos exatamente como a Rádio MEC, como a minha escola, a escola da maioria das pessoas que trabalham com comunicação de maneira séria, responsável, com certeza a Rádio MEC passa por uma dessas rádios que a gente tem que ouvir e a Rádio Nacional. Mas a gente tem, veio aqui para pensar coisas, elogiar já precisa mais. Enfim, entendemos que é legal essa apropriação dos conteúdos, mas gostaríamos também de colocar os nossos conteúdos e gostaríamos de que não só os podcasts da vida que tem, mas tivesse também espaço para que a gente colocasse, por exemplo, como a gente tem lá na rádio, o Cidadão Sustentável, que é humorístico, interessante, que discute as questões de meio ambiente. Mas eu estou falando desse caso só, não estou nem... Porque em cada rádio comunitária que estiver dentro da cidade do estado do Rio de Janeiro, teria alguma coisa para botar, não sei como pensar isso, nessa parceria com as rádios comunitárias. Uma outra coisa que me preocupa é a transmissão. Lá na área que eu moro, o Rio de Janeiro é uma cidade muito ingrata com relação à rádiofusão por conta da quantidade de morros e as sombras que esses morros fazem, reflexos, rebates, o sinal chega inacreditavelmente diferente do que lhe é transmitido aqui, não tão longe. É Zona Oeste. Zona Oeste. Zona Oeste. Zona Oeste fica num vale, entre dois maciços, e a gente precisava que tivesse ali, sei lá, alguma coisa tecnológica que reforçasse o sinal ali ou que rebatesse para que a gente pudesse ter um... escutasse melhor o som da rádio. E aí, com relação a isso também, esse feedback nosso, nós, rádios comunitárias, com as rádios MEC, que vocês já fazem, mas que a gente seria, de alguma maneira, uma espécie de capilaridade, são os artistas que a gente tem na região que a gente... Um das coisas que a gente tem reproduzido é o Ao Vivo Entre Amigos, que é espetacular, um programa super padrão, bacana pra caramba. Mas a gente tem pessoas lá também que são Ao Vivo Entre Amigos também e tal, que poderiam estar participando de alguma maneira, mostrando o seu talento, que são super bons também. A produtora Marina Barreto do programa está aí. Marina, cadê? Eu só conheço do rádio. Valeu, Marina. Ficou lá em você. Valeu, obrigado. Obrigado, Ângelo. Marci, é isso? Marci da Silva, aqui. Só um minutinho, só queria, então, já que a Liara disse que a Marina Barreto está aí, eu queria também registrar aqui a presença de Jorginho do Pandeiro, do Conjunto Época de Ouro, líder do Conjunto Época de Ouro, presente aqui conosco, ali ao lado do nosso Jardal dos Santos. Obrigado, Dom. Marci, faz favor, é você. Aqui na frente. Boa tarde. Eu sou ouvinte da rádio, já não sei nem há quanto tempo, recebi o convite essa semana, fiquei surpreso, não esperava. Ultimamente, eu estou meio enrolado de trabalho, eu sempre participo do Atualidades, e estou trabalhando muito na rua, não tenho tido tempo assim de ouvir, estou trabalhando externamente. Então, o que eu tenho para falar é que eu gosto muito da rádio, da programação, e tem algumas coisas que eu acho que a rádio vem perdendo ao longo do tempo, que é um pouco da diversidade. A rádio está, às vezes, parece que está um pouco elitizada, porque ela tinha alguns programas, por exemplo, ao sábado, tinha um programa de samba, acho que era da Vila Nova. Aí tiraram o programa dela, e não colocaram nada no lugar, e nem deram satisfação ao público, porque estava saindo. Saiu, simplesmente tiraram, acho que era de 11 a 1, ou de meio-dia a 1, não sei. E ficou esse... Eu sempre ouvi, era um programa que eu gostava de ouvir, e ficou essa brecha na programação. Outro programa também que eu achei que a rádio deu um tremendo furo, foi quando começou o movimento de bloco no Rio de Janeiro, que é coisa de uns sete anos atrás, mais ou menos, e a rádio começou a fazer uma cobertura quase que diária, dois meses antes do carnaval, que eu acho que o bloco é uma manifestação do povo carioca, cultural. E até hoje ninguém reconhece isso, ah, bloco é carnaval, mas não é, isso está dentro do povo carioca, é uma das pouquíssimas manifestações que o povo tem no Rio de Janeiro, cultural, é o bloco de carnaval, chegar no carnaval, o cara se fantasia, vai para a rua brincar, e é uma coisa que veio sem apoio de nada, ninguém incentivou o bloco, o bloco foi crescendo. e quando o bloco estava começando a crescer, a rádio começou a dar essa cobertura, fazendo vários blocos, mostrava e tal, fazia, pegava o pessoal do bloco, era uma coisa que eu não conhecia, fiquei conhecendo mais, alguns blocos que eu já conhecia, fiquei conhecendo mais ainda. Aí, um ano fizeram meia hora, no ano seguinte fizeram 15 minutos, e acabaram com a cobertura, e até hoje ninguém faz cobertura, esse ano a TV Globo foi obrigada, por força da população, a fazer cobertura de bloco, e a rádio, que estava pioneira, parou de fazer, podia ter adquirido um know-how ali em bloco, de rua, que até hoje ninguém faz isso, e eu acho que ia divulgar mais um pouquinho a rádio. E tem alguns programas também que eu acho que assim, teve, acho que foi ano passado, ano retrasado, que começou o programa às sextas-feiras, às 17 horas, de maestro. Quando eu vi o programa, eu falei assim, pô, quem foi que bolou esse programa? Eu falei, pô, como é que vai fazer um programa sobre mais, o que pode ter de interessante? Isso é minha visão. E foi um programa que eu fiquei assim, surpreendido, fiquei apaixonado. Eu gostei muito do programa, e é um programa que eu sempre recomendo para o pessoal, porque tem sempre coisa nova e tal. Ultimamente, esse mês ainda não deu para me ouvir, porque estou bem enrolado, mas a minha posição é mais de ouvinte, não é profissional, nem nada, mas para contribuir. Obrigado, Marcelo. Marcos Aurélio, da UNIR. Ajudem o ceguinho, Guilherme, Guilherme, Marca para mim quatro minutos, quando faltar dois, fale dois para mim, e quando faltar um, fale um, para que eu seja absolutamente disciplinado. Esse é ortodoxo. Não, para ser disciplina, rádio, tempo disciplinado. Pode marcar, então, a partir de agora. Na loja, Bom, primeiro, boa tarde a todos. Boa tarde à rádio MEC de todos nós, MEC-AM, a nacional de todos nós, de onde canta o Sabiá. Ah, meu querido Gerdau, como é bom te ver aqui. E tanta gente querida, e tanto reencontro. Eu vim de São Paulo especialmente para participar. Peguei seis horas de estrada, mais duas para Petrópolis para ver minhas filhas, depois mais duas de volta, duas não, uma, depois mais uma de volta e vou daqui já de novo para a estrada para dar aula amanhã numa faculdade em São Paulo. Mas eu não podia faltar aqui. Sonho que se sonha junto é realidade, dizia o poeta. E isso que acontece aqui, os colóquios. Os colóquios não são qualquer coisa, os colóquios são muita coisa. É muito do que pessoas como eu, Cláudia de Abreu, Denise Viola, que estão aqui nesse auditório, e tantos outros militantes, mais recentemente o Ângelo, nas rádios comunitárias, sonhamos tanto tempo. Os colóquios são a rádio pública mostrando que realmente não é meramente estatal, são um caminho para NPR, APR, para BBC, para rádio de Hamburgo, e tantos projetos públicos não estatais, e alguns que eu citei aqui, alguns são não estatais, outros são semi-estatais. e esse sonho que se sonha junto, vem de muito tempo. Saudosa Regina Salles, faleceu há pouco tempo, em 1996, estávamos eu, Liara e ela, sentados aqui, nesta emissora, discutindo, puxa, e se a rádio MEC um dia virasse pública mesmo? E pensando até numa escola de rádio, uma rádio escola, em 96. Sonho que se sonha junto, há muito tempo, 2005, 2006, estávamos nós da UNIR aqui, estou falando aqui em nome da UNIR, União, Inclusão em Redes e Rádio, e da Voz e Conteúdo, que é a empresa da qual sou responsável também. Sonho que sonhamos juntos, em 2005, 2006, dando aula da UNIR aqui no auditório da Rádio MEC. Então, vocês vão ver que rádio, a gente sabe calcular o tempo certinho, então, não é qualquer coisa que está acontecendo aqui, os colóquios não são qualquer coisa, são muito do sonho que eu, essas pessoas e tantas outras, sonhamos durante muito tempo, ao fazer rádio popular, democrática, comunitária, na América Latina, e nos outros continentes. É muito do que sonhamos, então, primeiro de tudo, temos que comemorar, celebrar a existência de uma ouvidoria, celebrar a existência de colóquios. Para quê? Sonhamos para quê? Em parte, para tudo o que foi dito por todos vocês aqui, Cláudia falou, Ângelo também, o Leonardo, todo mundo falou, de trazer a sociedade civil para dentro do dia a dia de nossas rádios públicas, cumprindo o que está no artigo 220, no artigo 221 e no 222 da nossa Constituição, do terceiro setor da comunicação. Mas evoluir para onde? Se as nossas rádios já são tão boas do ponto de vista de conteúdo, a MEC AM é nacional, hoje podemos dizer, são referências de educação e informação de qualidade. da Neise, a Deise, ao Adeuson, ao Gerdau, ao Marco, do Cadu, a Denise Viola, e a tantos e tantos outros comunicadores da MEC AM. Para quê? Eu diria para cinco coisas. E me avise quando faltar um minuto. Um minuto. Caberão exatamente as cinco coisas. Viu como é que em rádio a gente se planeja direitinho? Cinco coisas. dar voz, diversidade, inclusão, promover a educação sedutora e combater a intolerância. Dar voz é o que disse Cláudia e outros aqui. É levar a rádio para perto das pessoas. Não só por telefone, fax, e-mail, pela Facebook, não, é levar para os bairros, é levar a rádio para a comunidade. Esse é o dar voz. E fazer com que todas as vozes possam ser ouvidas e todos os pontos de vista justamente numa era em que a imprensa anda tão panfletária defendendo só um campo político. Quando a imprensa privada tem todo um discurso de defender a diversidade, mas na prática tem sido, claro que há exceções, mas tem sido extremamente panfletária. Diversidade. Todas as vozes participam, todas se incluem. Inclusão. Defender uma sociedade, a Rádio MEC, a Rádio Nacional, devem defender uma sociedade onde cegos, cadeirantes, surdos, surdos sim, que eu conheço projetos de rádio feitos por pessoas com deficiência auditiva, na América Central principalmente. Surdos, cegos, todos possam falar e manifestar suas ideias. Educação sedutora, uma educação que seja atraente para todos. Educar, sendo gostoso educar. E para finalizar, o combate a qualquer forma de intolerância. Não é possível que haja esse recrudescimento, esse crescimento novo de preconceitos contra orientação sexual, gênero e raça. É um absurdo que isso ainda aconteça no século XXI. A Rádio MEC e a Rádio Nacional devem ser promotoras da cidadania, do combate a qualquer forma de intolerância. Se essas cinco linhas de força forem levadas ao ar em toda, norteando toda a grade de programação da Nacional e da MEC, o sonho que sonhamos juntos inclui um mundo melhor. Inclui o papel do rádio. Inclui vocês da mesa, vocês do auditório, vocês que estão nos vendo pela internet. Inclui todo mundo. E é isso que queremos. Uma rádio do sonho de uma sociedade que sabe fazer uma rádio diferente do que tem acontecido. Uma rádio que promove uma sociedade melhor. Obrigado. Obrigado, Marcos. O próximo é o Nelson. Não é Nelson? Isso. É Nelson, sim. Oi, gente, boa tarde. Bem, eu queria fazer três colocações aqui. eu tive contato com rádio desde 87 a 90, quando eu apresentei, produzi, cheguei até a operar a mesa de áudio da Rádio Imprensa, FM, que era uma emissora, era uma emissora, né, particular, e só foi possível porque lá a gente arrendava o horário, então eu consegui fazer um projeto lá e fiquei três anos no ar. depois pauta de anunciante a gente saiu do ar. Nessa mesma época, tinha aqui na Rádio MEC um programa do Paulo, Paulo Fernando, eu acho, isso, Paulo Fernando, que era um programa que abordava questões deficientes e tal. Depois desse programa ele faleceu e a Rádio MEC ela não mais teve nenhum programa desse sentido, no ar, abordando questões deficientes em geral. e a minha colocação em primeiro lugar para a Rádio MEC e para a EBC em geral, até no caso, é que volte um programa sobre deficientes para a grade de programação que vem fazendo falta, mas para mostrar como é que é a vida de um deficiente, o que ele faz, enfim, tudo o que é possível uma pessoa deficiente fazer que na maioria dos casos as pessoas desconhecem. E acho que nada mais para fazer um programa de deficiente que uma pessoa deficiente, que aí sim ela vai poder reportar com mais qualidade o que é possível fazer ou não e as suas limitações. E aproveitar também em outras áreas pessoas com deficiências visual e de outros sentidos que podem fazer muita coisa, porque o rádio é um veículo sonoro, mas por incrível que pareça é um veículo muito fechado para principalmente pessoas deficientes visuais que seria até uma lógica, gostam de som, mas é muito fechado, principalmente as emissoras comerciais. É praticamente impossível alguém que não enxergue conseguir ingressar em uma emissora particular para fazer qualquer tipo de trabalho, devido ao preconceito é muito grande. Eu acho que as emissoras públicas têm essa obrigação de abrir esse espaço. e essa é a primeira colocação. A segunda, que eu gostaria de fazer, é para a EBC realmente continuar com o projeto de resgate do rádio teatro. Foi assim, os parabéns do que a EBC fez esse último ano. Eu estive em contato com a Anneli Coelho aqui do núcleo aqui da Rádio MEC. E assim, os parabéns pelo que foi feito a nível de resgate do rádio teatro, tanto de novas criações, quanto o resgate que, infelizmente, eu não vi nas colocações para o próximo ano, que é trazer de volta o acervo maravilhoso da Rádio Nacional, que acredito que ainda tenha muita coisa lá de rádio teatro para ser resgatado, inclusive, quem sabe, uma radionovela ser colocada no ar. Seria assim. Coisa que eu tenho conhecimento que emissoras da Europa fazem isso, emissoras de Portugal, Rádio Antena 1, ela resgata o rádio teatro, ela tem, inclusive, todos no site, a gente e eu, a gente tem contato com o rádio teatro feito, naquela época, inclusive, do Salazar, muita coisa foi feita ali e tem tudo ali na internet. E, infelizmente, o Brasil, que é um país que teve um acervo fabuloso de rádio teatro, o que se perdeu, está perdido, não tem mais jeito, mas o que ainda está aí guardado é um, assim, é sem a gente, sem cabimento algum, que esse acervo esteja guardado nos arquivos da Rádio Nacional e que o povo de hoje não tenha contato. E, na época, inclusive, desse ano que foi a transmissão do rádio teatro, uma reivindicação que eu fiz muito para a EBC e não fui atendido, é que o rádio teatro fosse veiculado na MEC-FM, porque a maioria, praticamente todos os aparelhos, esses aparelhos de tecnologia de hoje, eles não vêm com a M. Então, assim, a juventude, o pessoal mais jovem, ela só tem possibilidade de ouvir rádio em celulares, essas mídias de hoje. Infelizmente, por só ter sido veiculado em a M, tanto na Nacional quanto na MEC, eu acho que ficou de fora um público mais jovem que podia estar lá de repente, passeando o seu celular, ouvindo uma rádio, ouvindo outra, parava ali na MEC-FM e ouvia ali um rádio teatro, tanto do Contos no Rádio quanto aquelas maravilhas que foram resgatadas do grande teatro da Nacional, eu acredito que chamaria atenção e iria ouvir, porque, como um companheiro aí citou, a Patrulha da Cidade é um programa cunho policial, mas é um programa que até hoje faz rádio teatro popular. E tem uma audiência assim imensa. Então, acho que o rádio teatro voltando, e acho que ninguém melhor que as emissoras da ABC para fazer isso, é o que precisaria ser feito, é uma reivindicação que eu fiquei o ano inteiro passado e gostaria que incluíssem no projeto não só os novos trabalhos, quanto também o resgate de trabalhos antigos da Nacional. Até mandei e-mails para a ouvidoria, até me oferecendo, por ter alguma experiência a nível de informática, de digitalizar discos de vinil, até voluntariamente para participar de algum projeto de digitalização que a ABC possa ter para me oferecer meus serviços, porque eu acho que isso culturalmente é importante, e o Brasil realmente está, sim, quilômetros atrás de qualquer país desenvolvido aí, quanto a isso, e nós temos ainda, acho que a Nacional ainda deve ter um acervo muito grande, que esse acervo tem que ser relembrado e conhecido por quem é de hoje e relembrado por quem é de pessoas de mais idade. E a última colocação que ninguém ainda falou, acho que nem, não sei, mas é saber se existe, a gente, nós tínhamos, que não era a ABC, claro, ainda era a Rádio Obras, nós tínhamos no Rio a Nacional FM, foi uma emissora que foi destruída aí naquela época em que o governo federal, se não me engano, quando o Collor acabou com o patrimônio brasileiro todo e a Nacional FM tinha um slogan que era a Casa do Artista Brasileiro e que, infelizmente, ela foi vendida na época, foi destruída, foi desativada. Eu queria encaminhar para a ABC a possibilidade de trazer de volta a Nacional FM, que seria uma emissora pública com o compromisso de divulgar única e exclusivamente a música popular brasileira e está faltando isso no rádio, entendeu? Temos aí uma emissora particular fazendo, só que uma emissora pública, a gente vai ter a certeza que, torcendo para que não venha nenhum outro governo como o tivemos, ela não saia do ar. E ela fazia isso assim, brilhante, muito, muito superior hoje à que a emissora particular faz, porque a Nacional FM não tinha o vínculo do anúncio, da gravadora, da artista de mídia. Então, ali tocava desde músicas da Vega Guarda até chorinhos, músicas nacionais de violão, músicas MPB, enfim, tudo era tocado na Nacional FM. E ela sumiu, foi desativada, desapareceu, ninguém fala mais nisso. E acredito que, hoje, com a EBC, a empresa que está montada aí, com a estrutura que tem, com a preocupação que tem, eu acho que nada mais justo que ela retome a sua Nacional FM, reative ela e volte com esse resgate cultural que ficou aí faltando e, infelizmente, não vemos nenhuma possibilidade de ter isso, a não ser numa emissora pública, já que as emissoras privadas só visam o lado comercial. Então, era isso, as minhas colocações. Gostaria de agradecer à EBC por esse espaço, a todo mundo que está aqui. Um abração para todos aí. Obrigado, Nelson. A próxima é Olga. Olga Teles, Modecon. Bem, eu sou do Movimento em Defesa da Economia Nacional e, para nós, a economia significa soberania. Então, quero começar cumprimentando a brava gente brasileira que aqui se encontra nesta tarde, neste encontro com os nossos amigos da Rádio Nacional, da EBC, essa coisa toda. Como representante do Modecon, eu estou na TV comunitária. E, quero relembrar o seguinte, quando eu tinha 17 anos, eu era menina de auditório da Rádio Nacional. Não perdia um programa daqueles, do... Não, não, não era só do César de Alencar, não, era Manoel Barcelos, eram todos os programas. eu me comportava durante a semana para poder ir aos programas da Rádio Nacional. Então, eu sou saudosista, eu sinto muita falta dos programas de auditório. E eu acho que a característica predominante da Rádio Nacional foram os programas de auditório. Nós temos tido alguns programas, por exemplo, o programa do Gerdau. O Gerdau tem um programa no final de semana, mas é um programa sem graça. Por que Gerdau? Me desculpe. O Gerdau é sensacional. Eu era professora em Nilópolis, tinha 18 anos, eu vinha contratar o Gerdau na Rádio Nacional para ir fazer programa lá em Nilópolis, lá em Deus Me Livre. Então, o Gerdau faz um programa na Rádio Nacional, mas o programa dele é de auditório, mas é de estúdio. Porque os cantores não cantam, eles fingem lá que estão cantando, aquela coisa. Então, perde um pouco a graça. Então, eu estou aqui como ouvinte reclamando um programa de auditório ao vivo. Os cantores que nós temos, gente, nós temos conjuntos bons e baratos. Vamos botar, eu estou vendo um menino ali, nordestino, bota o menino nordestino para cantar e o auditório todo vai dançar. Gente, é, não é a Olga do Modécon, não é a Olga da TV, é a Olga ouvinte que está pedindo um programa de auditório para valer. Olha, pode ser até aqui. Aqui dá para a gente cantar, para a gente dançar, para reviver o programa. Não há de faltar a vocês os animadores, vocês têm pessoas com excelentes vozes. E se precisar que a vovó venha para animar também, a vovó está disposta, tá? A vovó está para tudo. Agora, queria relembrar outra coisa. Quando se fala em movimentos sociais, eu me lembro daquele programa Obrigado, doutor, do Paulo Roberto. Nesses dias em que a gente reclama tanto da saúde, gente, que tal voltar aquele programa? Mas não para a gente falar mal, não vamos falar mal de ninguém, vamos falar bem daqueles que atendem bem. Tem um médico no hospital, tem um médico aí numa UPA, que atende bem, vamos falar daqueles que são bons, vamos mostrar o que é de bom. O que é porcaria, a gente faz de conta que não existe. Relembrar é um modo de trazer o movimento social para cá. E isso que a gente faria com os médicos, nós poderíamos fazer com os enfermeiros, com os advogados, discutir como está a péssima justiça, a vergonha que está o poder judiciário, mas discutir aqui em auditório, trazendo advogados, trazendo clientes, fazendo com que as pessoas sintam as dificuldades. É um pedido de um ouvinte. Obrigada. Obrigada, Olga. Próxima é a Carmen da Casa de Leitura. Só antes da Carmen falar, Olga, só para primeiro te apresentar aqui o José Sergival, que chegou aqui, nosso produtor e apresentador. ele conduz o programa Puxo Fole na Rádio Nacional, muitas vezes em auditório. Eu tive o prazer de ver a Orquestra Sanfônica de Sergipe aqui presencialmente com mais de 30 sanfoneiros aqui nordestinos se apresentando aqui no auditório da Rádio Nacional. Como a gente avisou, a nossa mudança lá para o prédio da Gomes Freire tem restringido um pouco essa questão dos programas de auditório. Já estamos buscando alternativas junto com parceiros e vamos ver se a gente consegue novamente localizar o programa do Sergival num auditório que possa ter essa efervescência do público presente. Está certo? Outra coisa é que esse auditório aqui onde nós estamos toda sexta-feira cinco horas da tarde tem um programa ao vivo só que no caso desse auditório é um programa focado na música de concerto mas também esse auditório é usado semanalmente. Mas você tem toda a razão. A gente precisa ter cada vez mais programas ao vivo nos vários espaços públicos que a gente tem acesso. Ok? Eu queria pedir desculpas porque eu tenho uma reunião às 16h30 então não vou fazer cafézinho hoje. Perfeitamente. Guardaremos a sua cota. Carmen, Casa de Leitura, por favor. Boa tarde. Eu sou a Carmen Pimentel diretora da Casa da Leitura e queria dizer que nós aqui a minha equipe está aqui também comigo ficamos muito felizes de ver que nós já estamos ali na pauta do futuro da Rádio MEC porque o nosso principal objetivo é o incentivo à leitura e levar a leitura também para a rádio é uma coisa muito interessante. E dizer que lá na Casa da Leitura nós temos um auditório que está à disposição da rádio tanto da Rádio MEC como da Rádio Nacional e lá nós promovemos alguns eventos voltados para a leitura como debates com pessoas ligadas especialistas ligadas à área da leitura conversa com autor cine e literatura e que até o auditório tem capacidade para 90 pessoas com acessibilidade está bem preparadinho só não tem muito equipamento que a gente é carente nessa área A Leara esteve lá para avaliar essa possibilidade e até fazer essa sugestão esses eventos que acontecem semanalmente de repente poderiam ser transmitidos pela rádio e já levando essa proposta de leitura e literatura diretamente pela rádio falei tudo? Obrigada Obrigado, Carmen Miro Nunes Cogira RJ Fale Rio também Boa tarde a todas e todos o Marcos Gomes situou muito rapidamente o que seria a participação nossa quero só registrar o seguinte que tivemos desde 2010 tivemos uma conversa com Orlando Guilhom que é nosso companheiro de outras jornadas aí fora sobre a possibilidade de estar se inserindo de forma qualificada o tema das culturas negras e os temas políticos e sociais ligados ao movimento negro dentro da programação da empresa Brasil de comunicação caso rádio e dentro de enfim essa coisa evoluiu e nós estamos há dois anos colaborando num quadro chamado Rio Afro inicialmente foi ao ar pelas manhãs uma vez por semana e agora está indo ao ar por volta de 5 e 10 da tarde toda sexta-feira no programa Tarde Nacional comandado pelo Hilton Birriam e a quem oi? isso pela Glaucia Araújo e também pelo Waldir parece que o Waldir Luiz também que é o Helio companheiro lá então a quem a gente agradece a colaboração esse programa hoje esse quadro hoje é comandado sempre foi desde o início comandado pelo Luiz Augusto Golo que esteve aqui presente vai ter que se ausentar porque estava com o médico marcado e esse quadro é de responsabilidade da Cogira do Rio no caso que é a comissão de jornalistas pela igualdade racial vinculada ao sindicato jornalistas profissionais no município do Rio de Janeiro ela essa comissão faz uma assessoria informal e voluntária para os seguintes grupos que integram o movimento negro que seria o Instituto Pretos Novos o Centro de Estudos Criminológicos do Rio de Janeiro através do nosso companheiro José do Santos Oliveira que sempre esteve no primeiro momento lá dialogando com a gente teve o CETRAB que é o Centro de Estudos e Tradições Afro-Brasileiras Marcelo Monteiro o Fórum de Mulheres Negras Cristãs do Rio de Janeiro com a Maria da Fé Viana e com a professora Ana Gomes o próprio Romão Marcos Romão nosso companheiro também participando dessa articulação agora estamos trazendo o Clube Renascença através da Edileia Silvério que já vai participar de outras coisas e também o Conselho de Direitos de Defesa do Negro do município do Rio de Janeiro através da Dulce Vasconcelos que é a sua atual presidente a Maria Lídia e pelo IPN o Instituto Petros Novos chegou a Penha Santos então é um quadro que vai ao ar toda semana já estamos aqui há dois anos a gente espera no futuro ter uma ampliação tá falando sobre sugestões para a rádio além dessa questão da FM inclusive que o rapaz citou a gente já tinha feito já tem quase uns dois anos o Guilhom lembra disso onde tivemos no governo anterior ainda em relação a essa história da FM que é uma coisa que está todo mundo pedindo a gente sabe das dificuldades que existem mas eu acho que daqui a pouco deve se concretizar esse pedido então eu estava vendo aqui pelo roteiro que vocês estão colocando aqui com base naquilo que a gente tem discutido internamente que tem várias sugestões aqui mas acontece que uma coisa principal é você ter gente e ter dinheiro tá então a principal reivindicação que a sociedade brasileira tem que fazer para os governos para o estado brasileiro não vou nem particularizar a questão do governo porque eu acho que isso me parece que a ideia da EBC deve ser encarada como uma ideia de estado e não de governos tá acho que tem que ser caracterizado isso outra coisa que eu quero facilizar é que eu tenho com a experiência de vida que eu já tenho eu não sei se seria possível certas iniciativas como a nossa estarem dentro da empresa Brasil de Comunicação sem a presença de algum descomprestão aqui que o Guilhom o Cristiano o Marcos da Aliara eu tenho dúvidas em relação a isso porque antes de qualquer outra coisa são pessoas que já são comprometidas há anos com a questão de democratização nos meios de comunicação enfim tem uma vida dedicada a isso uma vida real e concreta não é só de boca tem muita gente que chega falam palavras muito bonitas aqui mas na prática a gente sabe que não é bem assim então tem que se distinguir isso então uma das sugestões que a gente tem além da questão da FM e frisar que tem que ter gente e dinheiro e aí insisto nesse assunto tem que pedir tem que reivindicar fortemente o Estado brasileiro para quem invista em televisão especialmente em rádio especialmente em rádio que é o rádio que de fato capilariza e agora conversão de internet melhor ainda como já foi citado aqui e que se pudesse a gente focalizar mais ainda em um grande guarda-chuva que se focalizar mais ainda as ações de uma rádio MEC na área da educação e pudesse focar sem prejuízo e focalizar as ações da rádio nacional na área da cultura porque que eu falo isso pela própria tradição das emissoras e pelo fato de que por exemplo uma das coisas que tem ao longo do tempo permitida a ascensão de milhares e milhares e milhares de brasileiros são os concursos públicos e eu sinto falta falta disso de iniciativas para que dos meios de comunicação para que as pessoas possam ter esse conhecimento que é exigido pelos concursos e isso é um filão que pode ser explorado e aí quem está na EBC tem que bolar as ideias então eu estou falando como ouvinte estou restringindo muito porque às vezes a gente tem que fazer isso e a questão da cultura obviamente na rádio nacional com a tradição que ela já tem outra coisa também é aproveitar a expertise estavam falando aqui de tombamento do prédio da rádio nacional a rádio nacional tem o Instituto de Propriedade Industrial esse instituto tem uma história tem uma história que pode se aproveitar pode ser pesquisada para gerar o que a gente chama de gerar conteúdo aí para a emissora para as emissoras então isso é uma coisa que tem que ser melhor avaliada e para que duas instituições que convivem no mesmo prédio possam estar dialogando eu estou falando isso porque eu também sou da área pública e muitas vezes na área pública o mais difícil é você no mesmo prédio estar dialogando com fulano com beltrano já me pediram uma coisa no meu trabalho que na realidade o sujeito que pediu já tinha informação fui eu que prestei e pediu pela quinta vez então o negócio meio parece coisa de novela mas existe infelizmente tá e tem que ser esse diálogo e também a questão para concluir a questão da incrementar as parcerias e a questão da eu não gosto muito dessa palavra não prefiro mais dizer que as pessoas vão ser educadas vão ser treinadas vão estar aprendendo com as pessoas que tem maior conhecimento então as pessoas que estão chegando na IBC agora que elas procurem aprender não é só no dia a dia não mas acho que formalmente acho que se a IBC já não tem talvez já tenha isso internamente que elas que elas comecem a aprender por exemplo seria maravilhoso eu por exemplo com tanto tempo de estrada seria ótimo para mim por exemplo ter como um professor formal o Gerdau para mim seria maravilhoso pelo que a gente já conversou e pelo conhecimento que ele tem então seria interessante que a IBC pudesse porque eu tenho ouvido algumas coisas e as vezes enfim ouço algumas coisas que eu fico caramba será que esse cara então é isso então precisa eu acho que tem que focar nessa questão uma questão formal mesmo acho que aquela história do humorístico da escolinha do professor Raimundo salvado salvo lado de humor é uma coisa que a gente tem que ficar na cabeça aquilo ali funciona tá funciona até porque e aí concluindo na área do 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 e isso é muito flagrante por exemplo na área do esporte onde até hoje estamos no século 21 muitos eu as vezes me irrita como ouvinte muitos se comportam como torcedores e se comportam como profissionais que estão ali trazendo uma informação relevante para o ouvinte isso sem isso sem prejuízo de ter bom humor de estar vibrando etc etc então eu a gente ouve isso estou falando só da rádio da rádio pública não estou falando especialmente da rádio privada que é o que é o padrão que infelizmente ou felizmente não sei a gente tem a massa tem aí correto então é isso ok obrigado Miro Márcio Patrusco Patrusco Clube de Engenharia aqui na frente por favor Márcio Patrusco sou Márcio Patrusco diretor do Clube de Engenharia nós tivemos em 2009 uma conferência de comunicações aqui em Brasília com desdobramentos anteriores aqui no Rio de Janeiro nas conferências municipais e estaduais tivemos contribuições a ideia dessa conferência era exatamente trabalhar todas as contribuições da área de comunicações para se fazer um marco regulatório de comunicações a gente chamou lá no Clube de Engenharia pessoas do Ministério das Comunicações há um ano e meio atrás e o César Alvarez esteve lá que é o secretário executivo do ministério e nos relatou que em 90 dias naquela época sairia a discussão do marco regulatório que até hoje não aconteceu absolutamente nada então a nossa colocação é exatamente essa nós temos um país ao lado a Argentina que fez há três anos toda a modificação através da sua lei de meios com 50 mil pessoas na rua e nós aqui estamos patinando na nossa nova regulamentação tanto para a área de radiodifusão quanto para a área de telecomunicações propriamente dita a nossa legislação aqui no Brasil acho que vocês sabem é uma colcha de retalhos é uma coisa que remonta anteriormente ao satélite de comunicações então a lei de 62 a lei de radiodifusão que a gente tem hoje é uma lei uma lei completamente ultrapassada que não não consegue mais fazer a descrição dos serviços que a gente tem hoje prestados no Brasil é uma grande confusão já tive aqui é o prazer de vir aqui na rádio MEC para falar exatamente sobre essas inconsistências todas que a gente tem na nossa legislação a rádio MEC foi a única que abriu espaço para que a gente falasse exatamente as reivindicações que a sociedade civil tem em relação a essa nova legislação a gente está patinando mas eu quero pedir a rádio MEC a rádio nacional que não desistam dessa luta que a gente continue a lutar a tentar fazer com que o ministério coloque em discussão esse marco regulatório que vai mudar a cara da comunicação no Brasil de uma certa forma era isso aí obrigado obrigado Márcio é você isso boa tarde muito obrigado pela oportunidade de falar para vocês meu nome é César Vasconcelos de Souza eu sou médico psiquiatra vim aqui convidado por um funcionário que acho que deve estar trabalhando agora Evandro e Evandro conhece meu trabalho ele sabe que eu tenho um sonho muito grande de ter um programa de saúde numa rádio pública e então eu falei olha vai lá e eu moro em Alfreburgo hoje em dia eu morei no Rio muitos anos trabalhei no staff do hospital Adventista e Silvestre no Santa Tereza e então eu tenho várias ideias sobre o programa programa para rádio já já participei de várias programações várias eu escrevo desde desde 1995 85 para um jornal da minha cidade lá de Nova Friburgo a Voz da Serra toda semana eu tenho uma coluna em 85 eu pensei no título da coluna e pensei vou botar saúde mental e você como psiquiatra eu botei esse nome então saúde mental e você toda semana então escrevo já há mais de 20 anos para essa coluna e escrevo para a revista Vida e Saúde com a revista nacional também sou consultor já gravei programas participei na rádio Friburgo AM tem um programa lá do Hernando Guenin que é de 10 a meio dia que é o mais popular que tem ele abre as portas eu vou lá e faço uns 5 minutos estou agora com uma ideia uma proposta fazer um programa na rádio comunidade Friburgo também já anos atrás na antiga TV Manchete fui participar de um programa lá também de debates uma vez foi na rádio CBN e TV Novo Tempo estudei um pouco nos Estados Unidos e lá tinha um brasileiro produzir um programa em português numa rádio TV 3ABN no sul de Illinois ele me chamou um dia e aí lancei um programa já tinha o Saúde Mental Você que eu escrevia para o jornal toda semana que eu escrevo ainda desde 1985 e aí vamos lançar um programa geral não era só sobre saúde mental então eu falei vamos colocar Saúde Você Isso dá uma coisa muito próxima do público foi interessante que quando eu lancei o artigo no jornal A Voz da Serra em Friburgo em 1985 mais ou menos por ali depois veio algumas empresas como a C&A a Moda em Você a Globo em Você e tal e eu já tinha essa ideia antes em 1985 tinha lançado essa ideia no meu artigo jornal então fiz esses programas e lancei o programa Saúde Você lá que é um programa que eu fazia uma parte de saúde mental outros colegas faziam de outra parte lá nos Estados Unidos na 3ABN e eu tenho um site o site portalnatural.com.br portalnatural.com.br meu filho que é formado em ciência da computação ele está nos Estados Unidos desde 2007 e faz vários sites uma empresa americana fez agora um site para o capelão do Senado americano e então ele falou um dia assim pai vamos botar o nosso site no concurso o IBEST foi em 2006 segundo ele que é formado em informática e disse que seria o prêmio nobre da internet no Brasil vamos botar tá bem e botou resumindo a história ele me disse que ficamos com o top 10 e na última classificação no concurso IBEST na categoria saúde e bem estar nós ganhamos o top 3 entre os 3 milhões do Brasil os 3 classificados foram o site da Sociedade Brasileira de Diabetes o site do Dr. Drauzio Varela do Fantástico e o meu site do meu filho o portalatural.com.br atualmente esse site tem mais ou menos segundo ele me disse o meu filho que mexe com a administração todo o site tem 3 mil visitantes únicos por dia e é muito sobre saúde mental porque eu sou psiquiatra então escrevo sobre saúde mental para o povo e a prefeitura de Angra dos Reis já deu um prêmio para esse site também colocou lá numa rede deles lá pública também algumas revistas que pedem a gente claro pode botar com uma revista de uma rede de mercados de não sei se Florianópolis ou Curitiba e é uma revista de tatuapé e tal então eu tenho algumas ideias de programa eu gosto muito de interagir com o público fazer programa de auditório fazer um programa já fiz programa de rádio respondendo as perguntas com as pessoas e essa interação é bastante importante então eu coloco assim minha experiência à disposição teria muita alegria de poder participar junto com algum de vocês em algum momento ter um programa ter uma parte de um programa um pedaço de um programa dentro da rádio uma rádio pública porque a minha intenção é educação e saúde nosso povo brasileiro precisa de educação 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 de informação correta também de passar para as pessoas e eu colocaria assim mais em cima de medicina preventiva ensinar o povo a prevenir uma grama de prevenção vale mais do que um quilo de tratamento então prevenção primária evitar a doença prevenção secundária tratar o que é tratável e prevenção terciária minimizar o que não é tratável então essa educação para o povo eu gostaria muito de continuar fazendo o que eu já estou fazendo tenho livro publicado tenho audiolivro lancei agora e me coloco à disposição para uma das empresas da EBC para fazer esse trabalho obrigado obrigado César lá atrás ali isso lado esquerdo desculpe que eu não sei o nome é Cláudia da escola de gente Cláudia Maia na verdade eu resolvi me inscrever depois que o Paulo falou e a gente concorda com ele a escola de gente é uma organização que trabalha pela garantia do direito à comunicação e a participação de pessoas com deficiência qualquer deficiência e aí por isso mesmo também eu queria na verdade essa fala é uma fala de resgate de um programa e de dar o crédito merecido à Rádio MEC em 2004 o Orlando Liara e Ione na época procuraram a escola de gente para oferecer um espaço para que a gente tivesse um programa em parceria com a Rádio para tratar da questão da deficiência a gente nunca tinha feito um programa de Rádio apesar de ser uma organização de comunicação a gente topou dividir o desafio com jovens formados pela organização jovens com e sem deficiência e durante dois anos a gente teve um programa de rádio aqui em que era a tremática da deficiência e aí a gente ampliou para a diversidade em geral foi tratada era um programa semanal que ia ao ar aos domingos e então ele tinha ele tinha quadros de denúncia ele tinha quadros em parceria com o Ministério Público para falar de legislação ele tinha um quadro em parceria com a Secretaria de Direitos Humanos para trazer informações e eu acho que assim um dos grandes ganhos foi que a gente encontrou uma solução que não havia ainda e aí também levando um pouco do que o Marco Aurélio falou que era por exemplo como que a gente fazia um programa que falava de deficiência como que a gente fazia com as pessoas que não escutavam como é que a gente levava aquela informação às pessoas que não escutavam e essa solução foi encontrada pelos jovens do programa então como era um programa gravado eles transcreviam todo o programa e era colocado no site e assim as pessoas que não podiam escutar tinham acesso ao conteúdo do programa então na verdade era mesmo para fazer esse resgate dar esse crédito a Rádio MEC que procurou a gente em 2004 e a gente considera que foi um programa muito inovador obrigado Cláudia nós temos só mais três companheiros inscritos estamos chegando no final do nosso do nosso trabalho do nosso evento depois a mesa vai fazer um rápido não temos a pretensão de responder a todas as questões mas vamos só pontuar algumas algumas respostas mais imediatas e passar para o nosso coffee break o próximo é o Antônio Carlos Ataíde aqui atrás de você eu sou o Antônio Carlos Ataíde trabalho na Academia Brasileira de Letras a academia recebeu com muito prazer o convite para participar desse coloquio boa tarde saúdo o pessoal da mesa e queria dizer o seguinte a academia tem todo o interesse em efetivar parcerias com a Rádio MEC com a Rádio Nacional a academia tem acervos fantásticos na área específica da sua atividade a literatura a poesia e não apenas isso nas ciências sociais e eu estava vendo aqui a participação dos companheiros e vejo que há também uma possibilidade de nós pensarmos na área de lexicografia e lexicologia da academia ou seja a língua portuguesa quando se falou aqui de educação fiquei pensando que alguma coisa nesse sentido poderia ter bastante cabimento maneira que o que eu queria dizer é o seguinte talvez fosse conveniente que a gente pensasse Marcos não sei em uma equipe da MEC da Nacional participar conosco de uma reunião na academia para exatamente verificar que possibilidades há nos diversos campos da atuação da academia e dos acadêmicos para que se possa imaginar um projeto inicial de parceria de maneira concreta eu me comprometo desde que a gente tecnicamente monte uma proposta desse tipo eu me comprometo a levar para a diretoria da academia e tenho a impressão de que isso seria de todo interesse maneira que coloco a disposição essa nossa disposição de participar agradeço muito o fato de estar presente aqui e vamos trabalhar ok obrigado muito obrigado muito obrigado camarada evandro rocha arpub associação das rádios públicas do brasil vê lá o que vai falar hein companheira ou o ex-presidente está na mesa é pois olha só bem boa tarde a todos césar seja bem vindo bem falar de rádio pública sem falar da arpub seria um erro trágico é mais com o ex-presidente na mesa bem arpub associação das rádios públicas do brasil e uma associação que está muito próxima de todas as rádios tão próxima da rádio mec da rádio nacional só não estamos presentes hoje em rondônia nós temos 32 emissoras filiadas e mantemos contato com 70 emissoras públicas de todo o país posso dizer que é uma escola tem sido uma escola nessa experiência de trabalhar na arpub e tem como principal objetivo agregar esforços conjuntos para que a rádio pública possa sair muitas das vezes do seu adonimato certa vez um diretor lá de fortaleza da rádio universitária de fortaleza disse que o papel da arpub já foi atingido só o fato de unir as emissoras de ter um site de as pessoas poderem ouvir online as emissoras já cumpriu o seu papel bem nesse momento o que eu posso dizer de rádio pública ela cumpre a sua função da diversidade e seus funcionários são heróis porque trabalham muitas das vezes no limite do suportável e conseguem ainda atender os artistas com projetos nós já em 5 anos aqui como funcionário nós realizamos o prêmio Roquete Pinto que proporcionou produtores artistas grupos musicais a produção de programas radiofônicos entre eles a Rádio Arte Rádio Dramaturgia produzimos Rádio Documentários Infanto Juvenil como Alvo de Figurinha Grupo Mosaico que aqui está presente então isso é uma nós temos o Conexão Brasil que integramos músicos de todo o país através das rádios diferentes emissoras do país nós temos também o Festival de Música da Arpub que agora nesse momento em fase de conclusão é o quarto festival de música das rádios públicas do Brasil onde cada estado seleciona a melhor música com letra a melhor música instrumental temos também o desenvolvimento de duas pesquisas uma para conhecermos a estrutura das emissoras públicas e outra para conhecermos o acervo radiofônico onde alguém aqui muito bem disse sobre a questão da história do rádio da radiodramaturgia então nós estamos em fase de elaboração dos dados quer dizer dessa pesquisa também nós fizemos a cobertura conjunta eu acho que a diferença da rádio pública eu aprendi agora na Rio Mais 20 enquanto que a rádio grande parte das rádios comerciais falavam do caos do trânsito em relação aos movimentos sociais a rádio pública estava no meio do povo pegando a opinião dos índios pegando a opinião das mulheres e da sociedade discriminada desse país então acho que esse é o papel da rádio pública Denise Viola então estava lá todos os dias cobrindo todas as funções então eu quero dizer que a Arpub cumpre esse papel de juntar esforços de trabalhar conjuntamente fazer coberturas de eventos participamos diretamente aqui no Rio de Janeiro do Fale Rio e no Brasil inteiro tentamos estimular que outras emissoras participem e aderem à causa da democratização da comunicação fomos atores essenciais na primeira Confecão na Conferência Nacional de Comunicação abrindo espaço de todas as emissoras para debates para que as pessoas pudessem de todas as esferas todos foram convidados desde os empresários às rádios comunitárias a expressarem suas ideias e opiniões então nesse momento as rádios públicas não se encontram sozinhas eu acho que a EBC nesse momento com a sua grandeza com a sua participação e sua possibilidade de ampliar ampliar as vozes do rádio também já está servindo de espelho para as pequenas emissoras desse país nós temos emissoras desde do Acre até Unijuí lá em Injuí no Rio Grande do Sul e emissoras com folha de pagamento anual de 20 mil reais e que mantém a rádio no ar então eu acho que a rádio pública é onde o brasileiro se vê e se ouve então eu acho que filho do Roquete Pinto aqui seja bem-vindo eu acho que nós temos essa missão e parabéns por vocês e parabéns Arpub valeu valeu Evandro Denise Viola Rede de Mulheres em Comunicação Fale Rio produtora e apresentadora de programas na Rádio MEC obrigada boa tarde a todos e todas e enfim ao me apresentar Guilhom já antecipa um pouco da minha fala porque eu sou do programa Rádio Sociedade da Rádio MEC AM e sou também da Rede de Mulheres da Marque que é a Associação Mundial de Rádios Comunitárias e Rede de Mulheres em Comunicação e não considero nenhum conflito nisso são atuações absolutamente complementares eu vou começar contando uma história que aconteceu muito recentemente seguramente vocês acompanharam pela grande mídia a passagem do furacão Sandy e a ameaça de atrapalhar as eleições presidenciais norte-americanas só que antes de chegar aos Estados Unidos esse furacão passou pelo Caribe ele passou pela Jamaica ele passou pelo Haiti ele passou por Cuba e teve uma ação absolutamente devastadora que nós não vimos não ouvimos nem lemos na grande mídia durante as minhas férias de julho desse ano as férias na MEC eu enquanto a Marque estava lá no Haiti e tive a oportunidade de conviver com radialistas comunitários de lá durante o período que estive e ao tomar conhecimento da passagem do furacão Sandy os poucos que conseguiam se manter na internet nos serviram de fonte de informação eles iam buscar as informações oficiais e por mensagem no Facebook passavam os dados e eu corri as escadas e passava para a jornalista responsável pela edição do MEC Notícias para que nós uma rádio pública tivéssemos a possibilidade de informar o que acontecia para além da tela da TV Globo ou de outras grandes emissoras comerciais porque é nosso papel também informar o que acontece nas partes esquecidas desse planeta e então esse e me emociono gente porque depois da passagem do furacão o efeito do cólera é muito mais devastador do que a velocidade dos ventos ele vai muito mais rápido por que eu peguei esse fato porque a morte do rádio foi anunciada com a chegada da TV a morte do rádio foi anunciada com a chegada da internet a morte do rádio a morte especialmente da rádio AM está sendo anunciada de novo já tem até carpideira contratada já ensaiando choro para a morte da rádio difusão AM do rádio AM só que saí daqui correndo fui atrás do Arthur William que está ali jornalista multimídia da EBC existe um aplicativo da EBC que possibilita que as pessoas escutem rádio AM nos seus telefones celulares então não vamos ouvir o choro das carpideiras contratadas porque ainda é possível hoje que o rádio se reinvente estamos em tempo de convergência de mídia e é importantíssimo que a gente registre aqui o esforço da EBC nesse sentido de garantir a sobrevida de uma maneira de comunicação que é tão importante para o nosso povo é tão importante para que a gente continue acompanhando as notícias e que a gente continue a partir do rádio tendo um outro olhar sobre a nossa realidade para além daquele massificador e enfim que às vezes nos emburrece então queria lembrar isso tem esse aplicativo que é o iPhone mas existe também a possibilidade de por outros ou acessar também a internet para ouvir a rádio AM no seu telefone celular hoje as pessoas tem telefone celular com acesso à internet aliás foi esse telefone celular com acesso à internet que me possibilitou ter notícias do que acontecia lá no Haiti porque faltava luz faltava tudo então pelo celular pela mensagem a notícia chegava a gente precisa estar atento e se apropriar encarar esses desafios se apropriar das possibilidades que existem hoje para continuar para dar continuidade àquele sonho que o Marco Aurélio falou que é o sonho que se sonha junto que é a realidade que foi aquele sonho sonhado lá atrás por Roquete Pinto tenho muito orgulho de fazer parte da rádio MEC-AM de fazer parte de uma emissora da EBC que nunca me censurou sou da rede de mulheres da marca e da rede de mulheres em comunicação aborto violência contra a mulher tráfico de seres humanos sempre foram pautas que encontraram portas abertas para serem trabalhadas com responsabilidade nessa emissora obrigado Denise última intervenção Olivia Raime Biscoito Fino lá na ponta depois da Olivia a gente vai fazer um rápido resumo resumo do resumo que a fome está batendo eu não sei hoje de novo boa tarde boa tarde a todos eu só pude chegar muito tarde então não acompanhei as conversas os depoimentos então eu temo ser redundante ou falar alguma coisa que já tenha sido amplamente conversada aqui eu estou aqui metade de mim como artista brasileira uma compositora uma cantora casada com um compositor que é o Francis Raime e a outra metade representando a gravadora Biscoito Fino que para alguns que conhecem outros que não conhecem é uma gravadora que tenta trabalhar a diversidade da música brasileira dentro do que eu suponho a qualidade da música brasileira e enfim e trazer o nosso apoio a nossa admiração pelo trabalho da rádio e nos disponibilizamos para enfim qualquer parceria aí minha opinião pessoal eu tenho um apreço muito grande por rádio eu acho uma comunicação muito interessante a televisão sem dúvida também é e todas as outras mídias mas elas eu observo que elas geram uma certa compulsão que a rádio é mais generosa humanamente generosa porque você vai em busca da música da informação de uma forma mais vamos dizer assim proativa não é alguma coisa que te invada que você por compulsão não consiga desligar aquilo então enfim houve poucos depoimentos adorei o teu depoimento foi muito interessante realmente eu acho que a gente às vezes esquece dos pequenos nichos que são tão importantes principalmente num país como o nosso que é muito grande é que se você fala para um aparentemente um pequeno número de pessoas já é um número imenso no Brasil então nós não podemos pensar só em enfim audiências estratosféricas porque essa não é a nossa realidade nós temos nichos muito importantes que devemos trabalhar principalmente nas rádios elas é que atingem isso enfim estou aqui só como companheira de todos muito obrigada obrigado Lívia eu vou passar a palavra rapidamente para Cristiano Menezes para os coordenadores das rádios se quiserem fazer algumas observações sobre as provocações que já foram feitas ao longo do dia eu vou complementar alguma coisa eventualmente que ficar faltando não temos a pretensão de esgotar esse debate num evento como esse nunca a gente consegue mas já posso adiantar assim que estou super satisfeito eu acho que a gente colheu aqui uma série de sugestões reflexões provocações sobre o papel das emissoras públicas de rádio temos um desafio pela frente de incorporar essas reflexões essas sugestões as nossas grades de programação a nossa gestão divido aqui com os parceiros da minha equipe esse desafio vamos ouvir o Cristiano o Aliar o Marcos Regina se quiser falar rapidamente e vamos fazer o fecho aqui do nosso evento Cris Perfeito ainda mais depois que você falou em fome e a Olivia falou em biscoito fino realmente mas eu queria então assim comentar algumas coisas sobre algumas coisas que as pessoas falaram por exemplo a questão da visibilidade da emissora perfeitamente precisamos mesmo queremos já lutamos por isso dentro da empresa achamos que as emissoras tem que ter os carros adesivados a presença dos carros das emissoras na cidade rodando a cidade mostrando-se presente isso é um outdoor ambulante também uma possibilidade de interação com o público com o ouvinte isso é realmente algo que nós precisamos realizar essa sugestão também para o programa para os jovens no mar eu já até me candidato a ser um repórter volante num botezinho mas enfim mas é muito interessante é importante isso é uma população muito grande nesse país que tem 200 milhas de costa e esse enfim tem essa costa tão de norte a sul tão grande é realmente uma sugestão que deve ser considerada é a questão dos músicos das comunidades isso é uma proposta também que nós temos que buscar nós temos que sair do trivial do óbvio nós temos que andar por aí já procuramos fazer isso temos que fazer de uma maneira mais intensa no sentido de sempre revelar o Cláudio Jorge tem um programa chamado Garimpo em que ele estimula os ouvintes a mandarem aqueles produtores aqueles compositores que estão fora do hit parade da parada de sucesso a mandarem seus CDs são composições a saírem do anonimato a terem uma porta para apresentar o seu trabalho e isso é feito no programa Garimpo da Rádio Nacional e deve ser feito sempre de maneira também bastante abrangente a questão a questão também que o Nelson falou falou coisas que a gente se identifica que a gente acha que é isso mesmo que ele tem toda a razão essa questão do portador do deficiente visual por exemplo participar nas emissoras é o ouvinte que é deficiente visual é um dos melhores ouvintes eu tenho alguns amigos que são deficientes visuais e é impressionante o conhecimento que eles têm das emissoras os comentários que eles fazem a maneira como acompanham o rádio são sempre observações muito pertinentes com contribuições preciosas e são profissionais em potencial que devem sim ser aproveitados a questão da rádio dramaturgia em que ele fala também o rádio teatro acervo nós fizemos durante um tempo e temos infelizmente o acervo da Rádio Nacional em termos de rádio dramaturgia ele não é Nelson como gostaríamos que fosse não temos muita coisa em áudio no acervo da Rádio Nacional temos em roteiros sim em script sim temos mais na Rádio MEC e fizemos isso durante um tempo com a Marília Martins e o núcleo de rádio dramaturgia que a sua MEC esteve à frente e estará novamente mas assim nós temos ainda a carência de pessoal para que possamos porque esses áudios precisam de um tratamento para serem colocados no ar fizemos isso enquanto tivemos fôlego para fazê-lo e temos a intenção de retomar isso mas isso passa também pela necessidade de podermos contar com o número de profissionais que esse tipo de trabalho exige mas o que você disse é perfeito Nacional FM você falou numa ferida que nós temos as emissoras da Rádio Brás grande parte delas foram vendidas nos anos 80 e entre elas a Nacional FM a Rádio Ipanema a Rádio Nacional de Volta Redonda outras tantas rádios por esse Brasil adentro a Rádio Televisão lá de Fernando de Noronha a Rádio na Amazônia a Rádio no Centro-Oeste foi diluído do Núcleo Radiofônico da Rádio Brás e a EBC reúne é o Estado reunindo novamente o seu núcleo radiofônico hoje com oito emissoras mas essa ferida pela perda da Nacional FM é uma ferida grande e quem sabe a EBC ainda recupere uma outra FM para a região do Estado do Rio de Janeiro da cidade do Rio de Janeiro melhor dizendo bom aqui enfim alguns outros comentários deixa eu ver aqui mais um assim aquelas questões de propostas de programas são todas muito interessantes queria relembrar mais uma vez que nós temos agora um novo procedimento para apresentar propostas de programas para a EBC um procedimento republicano e absolutamente democrático que é o link de acesso no nosso site que é o www.ebc.com.br barra producão de produção então www.ebc.com.br barra produção ali é só seguir os passos e ali é toda a orientação de como que as pessoas devem fazer para apresentar os seus projetos e a hora é essa façam o mais rápido possível concluindo queria apenas então agradecer a presença de todos e enfatizar o fato de que nós buscamos emissoras fazer um rádio que seja um rádio democrático um rádio compromissado com a cidadania compromissado com a legitimidade cultural compromissado com a qualidade artística é isso que nós buscamos e acredito que todos aqui também buscam o mesmo e vamos em frente nessa construção da rádio pública no Brasil obrigado obrigado Cris Liara Avelar é só lembrar algumas algumas questões que foram levantadas aqui dizer que a gente a gente pensa em fazer alguma coisa assim através de repórteres ouvintes acho que nas primeiras intervenções falou disso a gente vem até discutindo bastante essa possibilidade de colocar alguns ouvintes no ar de alguns pontos da cidade falando enfim reportando coisas para a gente na nossa programação a gente a Cláudia Abril falou em programas de movimentos sociais há pouco tempo uma semana mais ou menos a gente teve uma reunião no gabinete do Guilhom e a gente estava pensando exatamente nisso em como fazer para a gente incluir os diversos diferentes movimentos sociais na nossa programação além do que a gente já faz hoje com reportagens com entrevistas nas mesas de debate mas a gente realmente ter interprogramas e isso está na nossa pauta para o ano que vem enfim os programas que o Cristiano citou agora das sugestões de programas para o Homem do Mar a Milda que é assessora da imprensa da Marinha está aqui também já é nossa parceira e acho que a gente pode pensar sobre isso fazer mais divulgação dos programas de auditório programas para populações indígenas importantes também acho interessante programas de rádios comunitárias a gente pode realmente trabalhar essa questão de incluir e discutir enfim ouvir alguns projetos de rádios comunitárias incluindo a nossa programação estamos abertos a isso o nosso ouvinte Marci falou um pouco das perdas queria responder a ele em relação por exemplo a perda da diversidade do programa de samba Marci eu acho que você tem toda a razão com a saída da Dalila a gente mantém quer dizer a nossa programação musical ela tem um peso muito grande em samba já na programação diária mas a gente vem discutindo a gente voltar a ter um programa de samba inclusive um dos projetos que devem ser apresentados para a EBC no ano que vem a gente já recebeu de um enfim de um produtor um projeto para a gente voltar a ter um programa exclusivo de samba na nossa grade que a gente que realmente isso foi uma perda e a Dalila saiu não por nossa vontade mas porque ela se aposentou e ela hoje na verdade faz um programa na Rádio Nacional mas a Nacional já está com dois programas e a gente nenhum então a gente vai provavelmente vai ter um programa realmente específico de samba a questão dos blocos que você falou a gente só quero lembrar que era um programa feito por um voluntário uma parceria que a gente tinha feito durante dois anos acho importante você tem toda a razão o movimento dos blocos vem surgindo a gente na verdade o que a gente fez foi tentar incluir em 2011 isso de outra forma na programação e agora em 2012 no início do ano a gente voltou a ter esse formato só que a gente tinha dentro do quadro do Almanac Carioca na verdade era um comentário sobre os programas de blocos mas acho que cada vez mais a gente tem mesmo que olhar para essa manifestação cultural da cidade agradeço ao Marco Aurélio a contribuição dos cinco pontos que ele falou acho que é exatamente isso que a gente pensa em relação a uma rádio pública estamos super afinados a questão do programa de deficiente Cláudia Maia já respondeu ao Nelson a gente teve um programa sim Nelson que foi o Oficineiros da Inclusão durante um ano uma parceria super importante com a Escola de Gente continuamos dois anos continuamos conversando com a Escola de Gente no sentido de tentar voltar a ter algum outro tipo de coisa não foi possível a continuidade do programa por questões mesmo práticas de afazeres e outras tarefas com a Escola de Gente mas estamos atentos essa questão da inclusão é uma das nossas prioridades e bom o que mais Carmen Pimentel é isso mesmo a gente está já botamos vocês na pauta de 2013 para a gente ter um programa de literatura acho que a gente também deve conversar com a Academia Brasileira de Letras vamos marcar essa reunião Antônio para a gente falar sobre isso o Miro Nunes falou da questão dos concursos públicos acho importante a gente tem um quadro já no Estação Cultura focado nessa questão de concurso mas acho que a gente pode evoluir para um programa mais nesse sentido na área de educação enfim estamos abertos ao programa de saúde mental que o César Vasconcelos falou vou dar uma olhada no seu portal vamos ver o que a gente pode fazer e queria só lembrar uma coisa que o Guilhom está dizendo a gente não colocou na apresentação mas quem quiser pode anotar os nossos e-mails para continuarmos essa conversa em termos de projetos liara.radiomec.com.br marcos.gomes.ebc.com.br cristianomenezes.radiomec.com.br como o Cristiano acabou de falar vamos lembrar que qualquer projeto que tenha custo ele deve entrar através do site da EBC como uma proposta mesmo de projeto e qualquer projeto que seja uma parceria sem custo que a gente entre com contrapartida a gente pode estar conversando e pensando então sobre isso a partir de agora agradeço muito a presença de todos obrigada muito bem Regina Lima rapidamente bom eu só tenho que dizer o seguinte que eu ouvi anotei e vou fazer valer a função da ouvidoria que é de cobrar então e com o mesmo empenho que eu faço com as demandas que chegam à ouvidoria daquela que eu disse na minha fala inicial que é literalmente encher o saco dos setores para acompanhar agora acho que as sugestões principalmente que foram feitas aqui elas tem que ser repensadas dentro de uma proposta de planejamento de grade de programação porque a gente tem uma programação se a gente for atender e fatiar a grade acho que a gente tem que pensar como a gente pode atender com um produto diversos setores diversos segmentos da sociedade enfim isso é um trabalho que aparentemente a gente pensa que é fácil que é só alocar os programas na grade isso requer uma reflexão muito séria para que a gente possa que todo mundo que ouve as emissoras de rádio da EBC se sintam contemplado literalmente visto através desse veículo e aproveitar para divulgar que aqueles que quiserem a partir de agora acessar a ouvidoria vocês podem fazer isso através do portal da EBC www.ebc.com.br e vão em fale conosco que isso bate direto na ouvidoria aí a gente faz esse papel chato que é de encher o saco deles obrigada Marcos Gomes Rádio Nacional só para lembrar aqui a fala do Geraldo Coelho Geraldo a sua fala me permitiu fazer aqui um agradecimento à equipe do Arturo Williams que viabilizou a imagem não só do época de ouro na internet mas também do Rádio Maluca e o Arturo Williams está lá atrás cantinho lá escondidinho mas tem sido um parceirão ele e toda a sua equipe nessa ajuda do Zoasson também e nós vamos continuar perturbando o Arturo Williams com outros programas da Nacional com imagens aí na internet mas tem sido um cara sensacional para a gente lembrar também que o convite do Ataíde para que possamos estar conversando com relação a parcerias com a Academia Brasileira de Letras não é uma coisa de agora o Guilhom vem insistindo com a gente já há muito tempo oxa precisamos conversar com a academia precisamos ir lá precisamos trazer a academia isso aí mas às vezes falta tempo e não dá mas acho que agora não podemos fugir desse compromisso porque está na Ata está anotado aí é um dever que nós temos que vamos ter que resolver ao longo de 2013 e por último dizer para vocês que agora em dezembro a EBC todos os seus veículos vão estar prestando a homenagem ao centenário de Luiz Gonzaga vamos ter programação intensa na TV nas rádios nos portais na rádio agência e a Rádio Nacional como não poderia deixar de ser vai dedicar boa parte da sua programação ao centenário do Rei do Baião temos aqui na figura do nosso Sérgio Val um representante legítimo dessa herança deixada por Luiz Gonzaga mas vocês terão certamente nas mídias da ABC uma programação intensa Rádio MEC está todo mundo trabalhando intensamente para na semana de 7 a 13 de dezembro estarmos aí homenageando o Rei do Baião e desejo a todos um Feliz Natal um bom Ano Novo não falou nada sobre a Páscoa não, não, não ainda não posso dar uma palavrinha ali para vocês rapidamente? gente, concluindo porque eu estou vindo posso dar uma palavrinha rápida porque eu vim convidada que eu não sabia nem para onde para que eu sou o Eda da Praça Seca Jacarepaguá e eu interajo aqui com vocês às vezes e eu até queria passar uma informação porque certas coisas que eu ouvi aqui eu concordo plenamente primeiro que a volta dos programas de auditório isso é imprescindível que inclusive eu estou vendo a Olivia Raime ali que a gente não vê mais em lugar nenhum se não comprar o CD dela com o Francis Raime ninguém ouve mais nada tem que trazer essa gente para cantar para, entendeu? a gente vê novamente Lenin Andrade Menescal essa turma toda boa para a gente ouvir que a gente só está ouvindo coisa que não leva nada e inclusive o ouvinte entre amigos também aquele o programa que eu tenho vindo eu fico penalizada de ver tão pouca gente tem que haver mais divulgação divulgar nos jornais de bairro os jornaizinhos de bairro eu até posso entrar em contato lá em Jacarepaguá com o jornalista que faz o jornal lá dentro de Jacarepaguá divulgar porque há pessoas que nem sabem o que é a Rádio MEC a gente vê se fala Rádio MEC Rádio MEC é o que? onde? tem o que? que rádio é essa? tem pessoas que não sabem a gente pensa que todo mundo sabe e não sabe não e é uma rádio que merece ser ouvida por todo mundo porque a programação é muito boa e precisa ser melhor ainda e eu até quero passar uma informação que eu também ouvi de que estão querendo terminar com as rádios AM eu acho que é isso mesmo sabe por quê? eu já passei uma informação para aqui através de rádio nós lá estamos com uma audição da Rádio MEC muito ruim a transmissão está muito ruim tem um chiado que parece barulho de cachoeira de água de cachoeira caindo a gente ouve porque a gente gosta da Rádio MEC tem uma hora que limpa que o som limpa fica limpinho aí o que que acontece? não chega um minuto em dor não chega não chega alguns segundos entra um barulhinho que faz assim tchim 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 aí entra o chiado outra vez aí quando entra o chiado o outro responde como se dizia já entrou faz assim tcham e começa o chiado todo isso eu tenho pra mim são três chibarulinhos tchim 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 vamos descobrir estamos achando olha eu já passei isso inclusive pra pra CBN ela acabou de acusar o teu e-mail a CBN já esteve nos transmissores lá no Sumaré pra ver o que é isso porque tá havendo um monitoramento das rádios AM que não se sabe de onde as AM estão sendo monitoradas mas por um que não se sabe de onde que quando limpa o som que alguém consegue limpar o som entra exatamente alguma interferência entra que não entra esse barulho dá esse sinal de que o som foi limpo e aí entra outra vez o chiado e aí eles avisam que o chiado já entrou perfeitamente agradeço a sua intervenção imagina a gente que agradece a sua presença rapidamente gente que eu não almocei e tô com fome de novo aconteceu o que que eu vou fazer eu fico nervoso a mensagem principal que a gente passa nesse tipo de evento é rádio pública pertence à sociedade mas a gente aprendeu também que democracia é é uma rua de mão dupla não adianta quem é gestor querer democratizar se a sociedade não se apropia desse processo então a mensagem central é venham participem se apropiem ocupem espaços com ideias com sugestões e com esse tipo de iniciativa de uma maior participação eu vou fazer referência meus parceiros aqui de equipe já responderam quase todas as questões mas eu destacaria as coisas que mais me impressionaram nesse nosso colóquio e que eu acho que a gente precisa de alguma forma pensar entre nós na equipe como traduzir isso primeiro uma questão que o Romão levantou que é nós já fazemos muitas parcerias com rádios nacionais e internacionais mas isso precisa ser capitalizado e potencializado nós temos parceria com a com a Deutsche Welle tivemos com a Néder durante muito tempo com a Rádio França com a Rádio Canadá estou sentado amanhã aqui no gabinete com o representante da BBC que chega ao Brasil chegou hoje e amanhã está aqui no Rio para fecharmos parcerias na área de rádios públicas de conteúdo mas mais do que isso nós vamos criar uma rede internacional de emissoras públicas que possam compartilhar conteúdos a Cláudia de Abreu levantou duas questões que para mim são o cerne da nossa do nosso diferencial é a rádio tem que estar onde o povo está nós precisamos fazer mais rádio na rua nas praças nas áreas públicas está nós precisamos a população precisa identificar as nossas emissoras como emissoras que estão nas ruas mas por outro lado ela nos colocou um desafio nós temos algumas questões a resolver na equipe que é o seguinte uma coisa é a emissora dar voz à população enquanto emissora pública e reportar as lutas sociais entrevistar a população os movimentos e tal tudo bem isso a gente já faz muito bem outra coisa é o desafio que a Cláudia colocou direito de antena é a sociedade organizada vira para a rádio que diz o seguinte não, não, não eu não quero ser entrevistado só eu quero um pedaço da sua rádio é mais complicado eu quero de forma organizada ter pedaços da programação esse é um desafio para nós como fazer isso e fazer de forma organizada sem excluir ninguém através de programetes através de espaços dentro da programação através de programas ou interprogramas enfim eu acho que a gente tem que encontrar meios de trazer a população de tal maneira que essa é uma preocupação uma coisa é a voz da rádio pública enquanto instituição que tem uma preocupação editorial independente autônoma isenta etc outra coisa é você dizer não aqui tem um pedaço que é a CUT aqui tem um pedaço que é a ARPUB aqui tem um pedaço que é um movimento de gays aqui é um pedaço do movimento negro aqui é um movimento sindical enfim como é que isso entra literalmente e ocupa a sociedade de maneira organizada ocupa uma parte da comunicação pública isso não é fácil de fazer isso é um desafio isso é traduzir literalmente o artigo 19 da Declaração Universal dos Direitos Humanos que diz que direito à comunicação é ida e volta eu quero ter acesso à comunicação mas eu como cidadão sou produtor de conteúdo e quero ter acesso quero ter espaço dentro da comunicação pública surgiram várias propostas de programas aqui maravilhosas e sempre nós temos sempre um impasse que é o seguinte nós fazemos rádio e a população tem nos seus mais diferentes segmentos outras expertise e aí nos procuram e dizem assim Guilhom o Cristiano o Liara o Marcos a gente quer um programa sobre isso sobre aquilo sobre saúde sobre educação sobre cultura sobre literatura sobre poesia sobre homens no mar e aí o impasse está criado que é o seguinte nós fazemos rádio mas o nosso limite de produção já está mais do que esgotado e aí o parceiro tem uma expertise que nós não temos mas não sabe fazer rádio então nós temos que encontrar os mecanismos de traduzir isso quando é uma parceria como a Liara lembrou não onerosa ela é mais complicada ela pode dar resultado mas a gente tem que ter uma preocupação com a qualidade não dá para botar no ar qualquer coisa ela tem que ter ela tem que ter a linguagem radiofônica é uma linguagem muito específica então roteirizar pesquisar produzir editar e transmitir é um procedimento padrão de rádio e nós temos que fazer isso bem com qualidade senão o ouvinte reclama quando é onerosa é encontrar caminhos de patrocínio fora da IBC ou dentro da IBC está aí o portal de novos projetos onde você pode com uma boa ideia traduzir isso num programa radiofônico hoje aqui surgiram 5, 6, 7 ideias de novos projetos que podem ser traduzidos mas eu lembro que o Cristiano lembrou nos ajudem traduzam isso num projeto radiofônico coloquem lá no portal porque essa será a maneira da gente traduzir isso senão vai ficar no ar de que nós aqui a nossa pobre equipe reduzida equipe vai conseguir da noite para o dia pegar todas essas ideias e traduzir em novos programas nós não temos essa capacidade essa possibilidade nós temos que traduzir isso em projetos que vão buscar recursos ou dentro do orçamento da IBC ou com patrocínios externos muitos programas de auditório acho que esse é um desafio nosso tanto para a MEC quanto para a Nacional quanto mais programas de auditório mais a rádio fica viva teremos um interregno aí desses dois anos vindouros onde os nossos programas terão que ser feitos fora das nossas instalações originais não tem importância vamos construir uma rede de parceiros que nos ofereçam auditórios salas de espetáculos como já acontece com o Época de Ouro como já acontece com o Rádio Maluca e com outros né o sala de concertos já está indo para uma terceira sala o Zoação já está procurando uma possibilidade vamos fazer cada vez mais programas de auditório mesmo que sejam em salas de terceiros porque essa é a forma de ir construindo essa rede de parceria e de cidadania rádios comunitárias e rádios públicas nós temos dois projetos um não deu muito certo foi em Brasília outro deu super certo foi na Amazônia e temos um projeto incubado aqui que é o rolê comunitário no Rio de Janeiro que precisamos de apoio dos companheiros das Rádio Cons para traduzir isso não só na área de informação quer dizer vocês têm uma capilaridade que nós não temos vocês estão eu me lembro do episódio no Morro do Alemão cercado pelas forças de segurança com gente morrendo lá dentro e a gente não conseguia entrar para dar notícia mas tinha uma rádio comunitária lá dentro da comunidade que tinha acesso à população e que podia nos estar municiando de informação essa rede de cidadania precisa ser construída e vocês são parte fundamental na construção dessa rede mas você chamou atenção para outras duas outras duas formas de se fazer essa parceria é trazer programas prontos feitos pela produção comunitária mas isso precisa passar pelo nosso aval no sentido da qualidade precisa ter qualidade sonora qualidade de produção de edição mas a gente sabe que tem muita coisa boa que é feita hoje dentro das rádios comunitárias de meio ambiente de segurança sobre saúde sobre cultura sobre música e é preciso que isso chegue e chegue já produzido para nós e em terceiro lugar existem artistas novos talentos que estão surgindo nas comunidades do entorno do Rio de Janeiro e que precisam chegar às rádios públicas e nós não vamos descobrir esses talentos se vocês não trouxerem isso para nós para Marina Barreto e para outros tantos programas nossos e não trouxerem isso de forma organizada e bem produzida por fim produção independente a Olivia falou da Biscoito Fino mas eu citaria aqui a BMI que faz o link com toda a produção independente do Brasil nós queremos fazer das nossas emissoras a casa do músico brasileiro do músico da música clássica do músico da música popular do funk do rock do pop do choro do samba enfim dos mais variados gêneros musicais que são a diversidade musical e riquíssima diversidade musical brasileira mas isso também não será feito por osmose será feito na medida em que toda a comunidade musical se apropriar dessas emissoras e vier conversar com a gente procurando exatamente quais são os caminhos de traduzir isso por fim uma boa notícia os nossos técnicos descobriram que há uma possibilidade de emissão em FM no Rio de Janeiro de uma nova emissora no Rio de Janeiro e nós já encaminhamos ao Ministério das Comunicações em Anatel a requisição de um novo canal de FM essa essa é a possibilidade de recuperar uma das nossas feridas abertas a antiga Nacional FM portanto mais um canal que pode ser não só musical mas também de notícias enfim pode ser uma rádio que amplie amplifique essa nossa missão de fazer comunicação pública aqui no Rio de Janeiro obrigado a todos senhores e senhoras ao coffee break obrigado a todos a todos Obrigado.